A Chuma aí está sem sol, mas já está fechada. Está fechada, Chuma. Pode começar, Luciana? Já está no TV Alerte, está certo? Pode começar. Tá bom. Regiane, só um minuto, só para entrar as pessoas aqui, vou dar o início na live. Tá bom. Bom dia a todos e todas aqui presentes. Nós estamos dando início à audiência pública sobre a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, sobre o tema feminicídio, a face mais cruel da violência contra as mulheres. E aí eu queria agradecer imensamente todos os nossos convidados aqui presentes, os componentes dessa mesa, muito importante, os participantes, a equipe, todo mundo que atuou na realização dessa audiência pública. Eu vou fazer uma introdução, mas o objetivo é a gente debater essa questão, aprofundar essa questão da violência, a forma como ela está se intensificando aqui no Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. e a gente buscar aí tratamento coletivo, tratamento coletivo, busca de soluções para o que está acontecendo. Então, a violência tem uma raiz cultural e patriarcal. A violência tem raiz machista, misógina, onde a mulher é tratada como um simples objeto, com inferioridade. Essa violência, ela delega aos homens o poder sobre a vida das mulheres, o poder sobre os seus corpos, o poder sobre as suas ideias. Então, isso é o que traz nesse contexto de violência contra a mulher. É a sensação do homem que tem esse poder contra a vida das mulheres. É uma cultura que dá essa legitimidade aos homens. Então, a gente precisa mudar isso, mudar esse padrão, essa referência da nossa sociedade, essa forma, essa cultura, essa forma de formação, de criação. Então, é necessário matar na raiz. Então, eu tenho aqui alguns dados estatísticos, porque em 2019 nós realizamos nessa casa a CPI do feminicídio. E aqui está uma das idealizadoras dessa CPI, a deputada Marta Rocha, que traz toda a sua bagagem de seu conteúdo de trabalho nessa área e que já teve muita experiência também na sua trajetória de vida. Então, essa CPI gerou três indicações legislativas, cinco projetos de lei e nós conseguimos. Foi sancionada a lei 8332, que é essa que a gente até estava debatendo aqui anteriormente, sobre a questão de um fundo, de dinheiro, que é fundamental para a gente poder enfrentar a violência. Então, foi destinado 0,2% de um fundo que já existia, que é o Fundo de Combate à Pobreza, para que esse 0,2%, que hoje significaria mais de 9 milhões, fosse destinado ao enfrentamento dessas desigualdades, dessa violência e de trabalhos que puderam ser feitos. Então, em 2020, 73 mil mulheres foram vítimas da violência, segundo o Núcleo de Estudo da Mulher. O ISP Mulher, Instituto de Segurança Pública. Desses casos, 45.477 crimes foram registrados sob a Lei Maria da Penha. E desses, 65 mulheres foram vítimas do feminicídio. Pessoal, hoje de manhã, eu também tomei conhecimento de uma decisão do Judiciário de São Paulo, que foi uma decisão favorável às mulheres, porque foi culpabilizado a União, na fala do governo Bolsonaro, na fala do Bolsonaro e na fala da ministra das mulheres. Então, todas essas falas misóginas que o governo Bolsonaro tem soltado aí na mídia, elas foram compiladas e foram frutos de uma ação judicial lá em São Paulo e nós fomos vitoriosos nessa ação judicial. E isso é muito importante, porque garante um espaço que está funcionando, que é o espaço judiciário, que é o espaço da gente também utilizar e não deixar essa forma de violência, que é a violência verbal, que é a misoginia, que é o ódio contra as mulheres, se perpetuar por um governo que a gente sabe que é um governo que é contra as mulheres e que a gente precisa combater, não só do ponto de vista das mulheres, mas também do ponto de vista do racismo, do ponto de vista da desconstrução, das nossas riquezas, das nossas empresas e por aí vai. Então, gente, eu já estou me alongando muito, porque quando a gente começa, a gente enreda por muitas coisas que são importantes, mas vamos escutar, né? Vamos escutar os nossos convidados e vamos trazer um fruto muito importante dessa audiência pública. Então, eu quero escutar as preciosas falas das nossas convidadas e aí eu gostaria de dar voz a uma mulher vítima de tentativa de feminicídio, que certamente fará vir a todas as pessoas que nos assistem dessa barbárie que a gente está falando aqui. Então, vamos ouvir o depoimento da Solange Revoredo e, por isso, a importância da gente iniciar essa audiência pública que está aqui com a presença de todos e a gente fez questão de não anunciar todos os que estão aqui, tem gente que vai entrar daqui a pouco, e a gente vai anunciando cada um no momento da sua fala, tá? Mas a gente quer começar com a voz da sociedade organizada, com a voz daquela que foi vítima, de fato, da violência do feminicídio. Então, Solange Revoredo, como a gente combinou, nós temos de sete a dez minutinhos para cada um aí falar e a gente chegar ao contato. Muito obrigada. Vamos em frente. A fala está com você, Solange. Muito obrigada pela sua participação. Eu é que agradeço. Agradeço a Luciana Tardino pelo convite. Eu descobri, através dessa estrada, que a melhor forma de cura é curar outras mulheres, porque justiça mesmo eu não tive, no meu caso. Por um erro dos magistrados, com perícia técnica, corpo de delito, estudo social, tudo comprovando. Oitiva dos meus filhos, na época tinha quatro, e outro tinha oito homens, que presenciaram toda a cena. Não deu em nada. Eles fizeram como advogados de porta de cadeia, esperaram um erro do processo, e a defensoria não perdeu o recurso, o prazo do recurso, e anularam o processo. E eu tentei recorrer no Ministério Público, não teve como recurso, não tive outra opção. Então, para mim, eu me senti mais uma vez violado. Agora, pelo sistema. Então, é muito triste, porque quando eu sofri a tentativa de feminicídio, eu acordei duas horas depois, com a pressão 17 por 11, porque eu perdi muito sangue, e me levaram... Eu fui para o hospital sozinha, não me levaram. Ele me acompanhou para o hospital, o pai dos meus filhos, porque nesse tempo que eu fiquei desacordada, ele limpou todo o flagrante e me deixou deitada no sofá. Quando eu acordei e levantei, porque ele achou que eu não fosse levantar, ele, pelo menos, acordar, eu fui para o hospital. No hospital, mais uma vez, eu fui negligenciada. Não me deixaram em momento nenhum ficar sozinha, ele o tempo todo do meu lado, sem eu poder fazer, explicar o que tinha acontecido, e ele explicando que eu tinha escorregado na cozinha. Por isso que eu tinha tido aquela fratura exposta no nariz, com a testada que ele tinha me dado. E rompeu um vaso importante, e o bom é que o osso abriu o rosto e o sangue saiu, porque o sangue tivesse entrado, teria sido uma morte instantânea, que o médico falou, devido à hemorragia que eu teria. Lá eu fiz uma tomografia, um raio-x, no hospital não tinha tomógrafo, eu fui transferida para outro hospital para ver se tinha ficado sequelas neurológicas, e no outro hospital também não chamaram a polícia, não fizeram o boletim de atendimento médico. Então, assim, mais uma vez, houve negligência. O sistema não funciona a favor da mulher, porque se a gente chega nessa... Tudo foi há 11 anos atrás, não existia nem lei do feminicídio. A gente também tem que reconhecer que tem uma evolução devido a essas reuniões que a gente cria. A gente necessita desse movimento, a gente necessita estar junto e tentando melhorar sempre, porque, infelizmente, o sistema não funciona. Não funcionou para mim. E não funciona para muita gente ainda até hoje. Então, cabe a gente aqui estar junto e tentando melhorar mesmo. Eu me sinto muito mal quando eu ouço dele, que ele falou que ele não pagou nem um dia pelo que ele fez comigo. Que, na verdade, ele ficou preso um mês por coação no curso do processo, que ele tentou... Ele me ameaçou de morte dentro do corredor do juizado de violência doméstica. E lá ele ficou preso um mês. Mas, pelo que ele fez comigo, ele bate no peito e diz eu não paguei um dia pelo que eu fiz com você. Eu me sinto justiçada, de alguma forma, quando eu ajudo outras mulheres e consigo libertar elas, entendeu? Foi o exercício que eu criei de fortalecimento para mim ajudar outras mulheres e tirá-las da situação da violência. Eu me sinto um pouco justiçada quando eu consigo tirar uma mulher daquela situação. Mas eu gostaria muito de ver isso funcionar no sistema, no governo, na justiça, sabe? Não só no dia a dia, quando eu tiro uma mulher no cárcere privado. Eu estou com uma mulher só de calcinha nesse momento dentro de casa, porque o marido nem roupa deixa ela vestir. Porque não deixa nem dinheiro nem roupa dentro de casa. Porque sabe que se ela tiver uma peça de roupa e um dinheiro, ela vai fugir. E eu não sei o que eu vou fazer com essa mulher. Eu estou com uma outra também que está escondida na comunidade, porque está sendo ameaçada de morte e precisa de abrigo. Eu estou com três casos de emergência que eu preciso de ajuda. Quem puder me ajudar, que esteja me ouvindo nesse momento, eu tenho três casos que eu preciso repassar, entendeu? Eu não sei como eu vou fazer para tirar essa assistida de magia do cárcere privado. As outras duas não estão em cárcere privado, só precisam fazer o BO e encontrar um abrigo. Então, eu estou por aí essa semana para levar elas para fazer o BO, porque, devido à logística, eu também estou tendo essa dificuldade, porque eu moro na ilha do governador. E toda vez que eu consigo tirar uma mulher dessas situações, como elas chegam até a mim, é uma forma de eu exercitar essa justiça que eu não tive. Então, eu queria me unir a outras mulheres que têm essa intenção também de a gente tentar fazer essa justiça aí funcionar. A gente também está fazendo um trabalho de leitura para mulheres analfabetas em São João de Almeida de Meriti, já que a gente não pode juntar elas para uma sala de aula para ensinar elas a aprender a ler e, por causa da pandemia, a gente está ensinando elas a ter senso crítico e, através da leitura, a gente lê e debate com elas, elas expõem a opinião delas sobre aquele tema, daquela leitura. E a gente está fazendo uma oficina de escrita junto com o projeto da Cristina, o projeto da Sucena. Ela é coordenadora da FAETEC aqui na ilha do governador e ela desenvolveu esse projeto com a gente. E a gente está trabalhando com recicláveis também com essas mulheres, porque são mulheres que não têm desde chinelo até identidade, e educação não tem nada. Então, a gente está nessa comunidade em São João também começando esse projeto de fortalecimento, mas, na verdade, a gente, no meio de todas as atividades, a gente procura ver se essa mulher também é vítima de violência. E é claro que a gente já pegou alguns casos. A gente sabe que tem centro de atendimento para a mulher, a gente tem encaminhamento por CREAs, por CAPS, a gente tem consciência disso tudo. O problema é a mulher tem dinheiro para poder sair de casa e por CAPS. A mulher precisa de assistente social, ela tem condições de se deslocar da casa dela, às vezes ela está numa situação onde ela não pode nem sair de casa, ela ainda está vivendo com o agressor para poder pegar uma cesta básica para poder chegar a ter os direitos dela. então as coisas na prática não funcionam tão fáceis assim. Às vezes a mulher tem, a vítima de violência ela também tem problemas que precisa de chegar até o CAPS, mas a gente sabe se ela tem condições de sair na rua, pegar um ônibus e chegar até o CAPS, às vezes ela está tão comprometida psicologicamente que ela não tem condições de sair de casa. Precisa de todo um contato, um acesso até ela se sentir segura e sair. Muitas vezes eu consegui tirar uma de casa para pelo menos conversar com ela e encaminhar para o CAPS, mas nem sempre a gente consegue. Quando a gente trabalha onde a gente tem contato direto, no grupo a gente tem mais de 200 assistidas em todo o país e a gente vê que tem mulheres que têm sequelas do relacionamento, onde tem problemas de bipolaridade, de síndrome de Estocolmo, de depressão, ideação suicida. E boa ideia dos senhores ter esses cartões de Vale Transporte. Só que como é que ela chega a pedir? Eu acredito que deveria ter um trabalho como tem o do SUS, dos postos de saúde. Quando vai, por exemplo, tinha até pouco tempo atrás, eu não sei se ainda tem, aqui tinha, onde tinha gente de saúde, acho que esse trabalho podia ter sido feito pelas agentes de saúde, fazer essa integração com esse trabalho, porque a gente de saúde tem autoridade para entrar dentro da casa, porque ela está tratando da saúde, e assim ela vai descobrir da saúde, vai acompanhar a saúde mental dessa mulher também, não só ginecológica, e ela tem a porta aberta, porque ela não está indo lá como combatendo a violência, ela está indo lá para tratar da saúde da mulher. Da mesma forma que a gente entra com oficina de reciclagem na comunidade, mas a gente não está entrando com oficina de reciclagem, aquilo é só um meio de a gente poder estar acessando aquela mulher. A gente precisa ter exatamente essa articulação para estar combatendo, falei demais já, acabei falando muito passando o tempo. Mas é isso. Foi ótimo, Solange, resumindo mais ou menos é isso aí. Gente, palavras tão reais, tão importantes, e é a realidade da gente aqui no país. Mas não podemos ficar nesse voluntarismo, as instituições precisam funcionar. Eu queria passar um dado aqui, nos primeiros cinco meses de 2021, já temos mais de 30 casos de feminicídio, porque a gente está tratando aqui de violência, mas também de feminicídio, sem contabilizar as mulheres lésbicas, as mulheres trans, os travestis, que nesse último caso a violência segue na maioria das vezes invisibilizada, que nos obriga a criar registros melhor direcionados para quantificar, ser um dos objetivos. E antes de passar a palavra para a nossa querida Chuma, falar duas frases aqui que demonstram porque que em 2021 já tem tantos casos. Uma diz o seguinte, o Brasil não pode ser o paraíso do turismo gay. Quem quiser vir para cá fazer sexo com uma mulher, fique à vontade agora. no entanto, não pode ficar, o Brasil não pode ficar conhecido como o paraíso do mundo gay aqui dentro. E a outra é o seguinte, daí eu convidei para voar aqui e na Europa. Se tiver um hectare de florestas devastadas, vocês têm razão. Essa é a grande realidade. O Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Desculpe aqui as mulheres aqui, tá? Chuma, falei essas duas frases, acho que todo mundo identificou, né? E para falar sobre o levante feminista do Estado, eu convido a senhora Chuma Schumacher para fazer o uso da fala. A palavra está com você, Chuma. Obrigada, querida Rejane, presidenta da Comissão dos Direitos da Mulher. Também quero cumprimentar a deputada Marta Rocha e outros parlamentares que aqui estiveram em presente. Cumprimento as minhas companheiras, deixo minha solidariedade muito forte, muito preocupante à companheira Solange, que acabou de relatar uma vivência cotidiana das dores, da dor que ela sente, das dores com as quais ela é cúmplice e tem acudido às mulheres. E também quero agradecer demais em nome de 176 organizações coletivos que compõem o levante feminista do Estado do Rio de Janeiro. Nacionalmente, nós já somos mais de 1.200 organizações no Brasil e aqui no Rio nós já estamos chegando em 200 coletivos de mulheres e estou falando em nome desses coletivos, porque, na verdade, o levante feminista não é um sujeito político, ele é, assim, uma articulação com o propósito comum que é o enfrentamento ao feminicídio, essa tragédia que tem colocado o Brasil entre os cinco primeiros países que mais matam suas mulheres. Olha o nosso desespero, olha a situação, olha a tragédia onde nós estamos. E hoje, no Estado do Rio de Janeiro, nós já estamos, o levante já está sendo articulado em 40 municípios. Haveremos de chegar em todos eles. Então, o levante trata-se de uma campanha combativa, feminista, antirracista, antilesbotanansfóbica, anticapacitista, contra o machismo e o patriarcado e as suas diferentes formas de manifestação violenta contra nós mulheres. Queremos juntas com toda a sociedade enfrentar e combater os feminicídios de mulheres pelo Brasil afora. Assim, com o objetivo de denunciar a omissão do Estado e exigir a proteção da vida de nós mulheres, nasce o levante feminista contra o feminicídio. uma mobilização superpatidária lançada nacionalmente em março, no dia 25, e aqui no Estado do Rio de Janeiro, no dia 29 de abril, com a forte e contundente slogan nem pensem em me matar, nem pensem em nos matar. É apoiada na ideia de que quem mata uma mulher mata a humanidade. Então, o que nós estamos propondo coletivamente? Nós estamos propondo denunciar os feminicídios no Brasil, no nosso Estado, em cada cidade, pois está em curso uma guerra sangrenta contra as mulheres, estimulada pelo uso de armas, estimulada pela liberação cada vez maior da possibilidade de ter armas às pessoas, da visibilidade aos assassinatos de mulheres, o significado disso para a sociedade brasileira, promover o debate permanente com a sociedade em geral, articular todos os setores da sociedade civil, os poderes públicos, as assembleias, câmaras, as mídias alternativas para se engajarem na campanha, mobilizar o setor artístico e cultural, incluir os homens sensíveis, de referência, aqueles que se envergonham, com machismo praticado, aqueles que não aceitam essa violência, aqueles que pensam numa relação harmônica entre os seres humanos. Esses homens estão todos convidadíssimos para estarem conosco nessa campanha. E chamar também a atenção do Poder Judiciário para a amorosidade dos julgamentos dos casos de homicídio, além dos posicionamentos baseados nos preconceitos de gênero e raça que a gente tem acompanhado por aí. O último agora, não vou nem falar isso porque eu sei que eu tenho pouco prazo, mas a gente acabou de ver uma sentença aí daquele caso de estupro de uma menina na viatura com dois policiais e eles foram absolvidos porque, na verdade, foi julgado e julgou o comportamento da adolescente, dizendo que ela poderia ter reagido, gente, com dois policiais dentro de uma viatura, tá? Então, a gente tem que pensar sobre isso. Embora o crime do feminicídio, como todas nós sabemos, esteja no Código Penal desde 2015, ele foi aprovado no governo da presidenta Dilma, o assassinato de mulheres apenas por serem mulheres cresce diariamente no Brasil, infelizmente. Eu não vou ficar nos dados de 2020 porque a Rejane já está trazendo dados mais atuais, a deputada Rejane, então eu ia falar um pouco dos assassinatos do ano passado em relação ao feminicídio durante todo o período da pandemia, mas queria lembrar aqui que não só aumentou 22%, como a maioria das mulheres atingidas, são mulheres negras, mulheres negras ainda numa fase, uma fase ainda muito jovem, são mulheres dentro de 25 a 35 anos, as mais atingidas por isso. Esses dados, eles vão nos mostrar que a falta de políticas públicas se agravam cada vez mais nesse país, e tem que acrescentar esse feminicídio íntimo, aquele que nós conhecemos, aquele que é resultado das relações afetivas, das ex-relações, ao feminicídio político, como é o caso da Marielle, e também ao feminicídio de Estado, que a gente não pode esquecer que existe também o feminicídio de Estado, e eu cito aqui um exemplo que eu já citei várias vezes, porque ele é escandaloso, que é o caso da Elisa Samúdio. A Elisa Samúdio tinha perdido proteção, ela correu atrás disso e foi lhe negado proteção por puro julgamento moral, dizendo que ela não era uma companheira, ela era apenas uma amante do jogador Bruno e, portanto, não teve o direito, foi lhe negado o direito à proteção que ela havia solicitado. Então, a gente, o feminicídio é muito mais abrangente do que a gente possa imaginar. e fica muito claro diante dessa crise pandêmica que acabou, elevou o aumento dos casos, a ineficácia das políticas públicas, não só do governo federal, como também do governo do Estado do Rio de Janeiro. Faz tempo que no Estado do Rio de Janeiro os nossos governantes não olham para as questões das mulheres, não olham para a agenda feminista, não olham e não dão encaminhamento aos projetos positivos que possam enfrentar a violência aprovada por muitas parlamentares na Assembleia Legislativa desse Estado. Então, eu queria só, falando ainda do Levante, porque hoje nós estamos e para quase todo o Estado, somos mais de 1.200 as organizações, atipulações pequenininhas, grandes, que estamos, por enquanto, ainda remotamente fazendo todo esse trabalho e entre todas estão as mulheres negras, as indígenas, as quilombolas, as ribeirinhas, das águas, das florettas, as antiproibicionistas, tem parlamentares, tem movimentos LGBTQI+, tem muitos outros segmentos da sociedade, muita gente do norte desse país envolvido, pequenas cidades, pequenos lugarejos estão se levantando para dizer basta. E eu vou entrar logo aqui nas questões que nós estamos construindo como um plano para essa mobilização nacional, estamos no Rio de Janeiro nesse momento fazendo o nosso planejamento estratégico, devemos terminar já nos próximos dez dias, é claro que é adequado às nossas necessidades locais, mas também é amparado naquilo que é uma proposta que já foi discutida a nível nacional, então vou falar aqui das estratégias prioritárias. Um, é o monitoramento das políticas públicas e do enfrentamento à violência contra as mulheres e as denúncias em relação aos desmontes do serviço. Então, é monitorar, brigar, acompanhar essa questão. A outra, é compartilhar com o conjunto dos coletivos envolvidos da campanha a produção de conhecimento, formação, oficinas de formação, a gente entender um pouco o que é essa crítica ao punitivismo. Nós sabemos que dezenas de projetos, pelo menos do Congresso Nacional, são todos projetos punitivistas, só querem aumentar a pena, tem pouquíssimos projetos na área da prevenção, tem pouquíssimos projetos na área de exigir que cumpram pelo menos as leis que estão aí. A Lei Maria da Penha foi uma lei bem vitoriosa no sentido de enfrentar a violência. E, por outro lado, produzir também uma comunicação bem popular para que a gente possa chegar em todos os recantos desse país. A terceira estratégia é investir na prevenção. É uma das estratégias mais fortes para a gente, levar esse assunto para o ambiente escolar através de uma educação comprometida com a cultura de paz, com a formação de cidadãs e cidadãos que valorizem os direitos humanos, que respeitem a autonomia das pessoas, independente da cor, do sexo, da sua orientação sexual e por aí adiante. Incidir sobre o judiciário contra as omissões e negligências em relação aos crimes de feminicídio, inclusive, se necessário for, a gente buscar as instâncias internacionais como a Corte Internacional. Como exemplo, foi o caso Maria da Pernha. Incidir sobre o poder legislativo, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje, incidir sobre o poder executivo e aqui, no caso do Rio de Janeiro, exigir a rearticulação da rede de enfrentamento à violência do Estado de verdade, com recursos, não meia boca, com possibilidade de que as mulheres possam chegar até lá. Então, tem todo um caminho que precisa ser construído, afiado para fazer isso e exigir aquilo que a deputada Rejane abriu essa audiência hoje falando, a Lei 8338, que cria o Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência à Mulher. O governador Castro que nos aguarde, porque este levante feminista contra o feminicídio do Estado do Rio de Janeiro não vai lá lhe dar descanso um único dia, até que não seja regulamentado e colocado recursos necessários para que o enfrentamento à violência possa acontecer. E, por fim, manter articulada a luta contra os feminicídios com a luta fora Bolsonaro, fora esse governo, fora Mourão, pois, afinal, nós estamos vivendo mais outros dois genocídios, um pela falta de política pública contra a Covid, da maneira que está sendo encaminhada essa situação, e outra pela fome. Então, continuaremos ocupando as redes sociais, se possível, as ruas, em segurança, com muito cuidado, para dizer basta de nos matar. Fora Bolsonaro e Mourão, fora governo sem compromisso com a vida. Obrigada, Rejane, obrigada a todos. Nós é que agradecemos essa fala da Chuma, que parece que Chuma traz aquela energia toda que a gente precisa para enfrentar. eu queria só lembrar aqui que depois da morte da Vitória, o assassinato da Vitória lá no shopping de Niterói e também da Kathleen lá no Lynch, naquele tiroteio, nós aqui dentro da LERJ, as deputadas, a bancada, não foi nem a CDDM, foi a bancada de deputadas, fizemos um ofício, encaminhamos para o governador para nos atender e foi enviado diretamente para ele, foi pedido para o líder do governo uma reunião com a bancada feminina da LERJ por conta desse aumento tão grande do feminicídio do Rio de Janeiro e entrou por aqui e saiu por aqui. Todo dia eu falo e falei em público lá, pedi apoio ao presidente da LERJ também para nos abrir essa reunião com o governador para cobrar do governador e é isso, sabe, Schumann, eu acho que o governo do Estado tem que ser colocado na roda também, fora Cláudio Castro, já foi trocado várias vezes a Secretaria de Assistência, a Subsecretaria de Mulheres, então não tem uma política séria no Estado do Rio de Janeiro, a rede de proteção esfacelada, cada um abre alguma coisinha ao seu bel prazer é político, então, sabe, muito bem trazida a sua fala para cá para a gente levantar essas questões. Eu queria passar a palavra para a deputada Marta Rocha para fazer as suas considerações aqui. Bom dia a todas e todos, eu quero inicialmente cumprimentar a presidente dessa audiência, a deputada Rejane, cumprimentar também a minha querida companheira Tia Ju, que integra conosco e com a deputada enfermeira Rejane, a bancada de 11 deputadas que integram a Assembleia Legislativa, fazer uma saudação especial à Schumann, em nome dela a saudar todo o movimento social, saudar aqui a doutora Carla Araújo, dizer que é um prazer seguir-a nas redes com essa grande ideia de mulherarmos juntas, mulherando, saudar aqui a secretária das Mulheres, a nossa querida Glória Eruísa, que bom, né, que a sua primeira visita a essa Assembleia seja numa audiência como essa, eu não tenho a menor dúvida que V. Exª, à frente da Secretaria, vai trazer mais força e novos objetivos para o enfrentamento da cidadania feminina, da cidadania feminina, não, enfrentamento para valorizar a cidadania feminina. Quero cumprimentar de um modo muito especial o desembargador Wagner Sinelli, né, dizer que ele está aqui conosco e que ele nos, quando olhamos para ele, renovamos as nossas esperanças de que os homens estejam nessa luta. Acho que é esse o primeiro tom que eu queria dar, da presença dos homens, né, que essa luta não pode ser apenas a luta das mulheres, tem que ser a luta dos homens também, né, e Shuma fez algumas considerações sobre a prevenção, sobre o ambiente escolar, né, e eu quero dizer que a Assembleia Legislativa tem cumprido aí a sua missão de buscar dentro do seu mistério, do processo legislativo, o aprimoramento, o aperfeiçoamento da legislação. Na semana que encerramos ontem, nós tratamos aqui do Frida, né, do formulário Frida, e eu lembro muito bem quando a delegada Sandra Ornelas, que está conosco nessa manhã, que naquela ocasião ocupava também a direção do departamento, nos trouxe, né, o que significava o formulário Frida e a importância da aplicação desse formulário na criação de critérios objetivos. E fomos mais além, fomos mais além pedindo também não só a implantação do formulário, mas também a qualificação de toda a rede de proteção para atuar, para conhecer bem esse formulário, né? Quando eu ouço aqui que é Solange, não há como não nos sensibilizarmos com a sua fala, e que bom, Solange, que a maneira que você escolheu para enfrentar esse momento tão difícil na sua vida foi socorrendo outras mulheres, porque a gente sabe que quem socorre uma mulher é sempre uma outra mulher. E quando Solange fala das dificuldades que são trazidas, tudo isso existe, a gente sabe da atuação da área da saúde que é tão importante, a gente sabe que luta há muito tempo, vejo Marisa, vejo Adriana, vejo aqui a doutora Karina, nós lutamos tantos há tanto tempo pela notificação compulsória da área da saúde, isso existe, né? Quando eu vejo aqui, né? A Marisa Gaudi, a gente sabe que é fundamental o apoio jurídico, isso existe. O que a gente tem que trabalhar nesse momento, a legislação, eu concordo com a Shuma quando ela diz que de um lado se preocupa muito com a punição, mas a legislação que pensou na rede de proteção está sendo construída pelas mulheres e pelos homens de bem desde a década de 80, quando em 86 nós fizemos o lobby do batom. Então, essa legislação existe, o que a gente precisa verdadeiramente é sensibilizar os nossos gestores, né? E fazer com que essa legislação seja conhecida desde o primeiro momento da escola. E essa legislação de levar o debate da lei Maria da Penha existe, é uma legislação de iniciativa da deputada enfermeira Regiane. Então, é só para dizer que o desafio que está posto, né? É um desafio muito maior do que a redução dos indicadores de violência. O desafio que está posto, né? É de nós, de um lado, e fazemos a sociedade entender que essa sociedade é injusta, desigual e preconceituosa e que precisa, né? Mudar o seu comportamento, entendendo, né? Que é preciso pensar na equidade, na igualdade e, do outro lado, né? Fazer com que os gestores deem, tornem efetivas todas as mudanças que já foram sugeridas pela legislação. E, para isso, eu acho que só há uma maneira de conduzir isso. Primeiro, continuar na luta e, segundo, fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, nos unirmos e nos reunirmos em busca de uma sociedade justa, sem preconceito e, por que não dizer, né, Shuma, feminista. Bom dia de trabalho a todos. Obrigada, deputada Regiane. Eu continuo por aqui ouvindo que eu sei que daqui sairá, com certeza, importantes indicativos para serem levados aqui pelo parlamento. E, só para fazer um cumprimento especial à tia Ju e à deputada enfermeira Regiane, hoje é o dia das mulheres. Agora, de manhã, a Comissão de Direitos da Mulher está discutindo a questão do feminicídio e, às duas horas da tarde, a Comissão de Saúde Mulheres e Trabalho está discutindo a questão da vacinação das gestantes. Então, hoje é um dia das mulheres e vira as mulheres. Obrigada, sim, deputada Regiane. Verdade. Obrigada, deputada Marta. A gente está fazendo e trabalhando muito, né, aqui no Legislativo. E é importante a gente mencionar também uma outra legislação que faz com que o profissional para entrar nesses equipamentos de proteção, para fazer um concurso, tem que ter conhecimento de toda a legislação de proteção às mulheres, principalmente a Lei Maria da Penha. Então, isso também é fruto do nosso trabalho aqui dentro, fruto do trabalho das mulheres no Legislativo, virou lei e a gente precisa que essas leis tenham efetividade, né? Essa é a grande verdade. Então, passar a palavra para a Tia Ju. Muito obrigada pela presença também. Eu não tinha visto que você já estava aqui com a gente, mas eu tenho muito carinho pela Tia Ju, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Ju, você está com a fala. Bom dia, presidente, presidente, presidenta, deputada de Fimeira Regiane, recíproca verdadeira, nosso carinho, nosso apoio. Eu estava em trânsito, entrei, eram sete minutinhos depois das dez, mas já estou aqui, não perdi nenhuma fala, ouvi a fala da Solange, que muito me tocou e é uma realidade que a gente vem acompanhando de perto, esse voluntariado pede socorro não é de hoje, não é de agora. Ouvir a chuma é estimulante, nos incentiva, nos estimula, chuma muito. A deputada Marta Rocha, que tem todo o meu carinho, também meu apreço, que é imbatível nas questões feministas e à frente da Comissão de Saúde tem sido um ganho imensurável na pauta feminina também, porque a deputada Marta Rocha tem sido aguerrida com relação à saúde da mulher, à saúde da população do modo geral, mas a pauta da mulher na Comissão de Saúde também tem sido árdua e constante. Isso muito me alegra porque a deputada Marta Rocha, assim como as mulheres do parlamento, deputada Firmeira Regiane, onde nos colocar, a gente vai trazer a pauta da mulher para dentro, não tem jeito, isso é um compromisso nosso de estar ali presente sempre, dando voz àquelas que não têm voz, tirando da invisibilidade as nossas mulheres, dando voz a elas. Quero fazer uma salvação especial à nossa nova subsecretária, a doutora Glória, que me informou que daqui a pouco vai ter que se ausentar porque ela vai estar indo para Miguel Pereira inaugurar um equipamento de mulheres, isso é importantíssimo a gente ter esses avanços, seja muito bem-vinda, Glória Maria, tenho certeza que fará um excelente trabalho, tenho certeza do seu compromisso com essa pauta e de que a gente vai poder levar todas as dificuldades, os desmontes que foram feitos para que a política da mulher seja efetiva mais uma vez no Estado, aí eu quero fazer coro com a deputada enfermeira Regiane pedindo que vossa excelência intervinha nesse caso da agenda com o governador que é para ontem, não existe pauta tão importante quanto essa onde o nosso Estado está encabeçando as causas de feminicídio, o mundo inteiro está com o olho voltado para o Rio de Janeiro por conta desses números assustadores, não é possível que a gente tenha que esperar três meses, quatro meses, seis meses para uma agenda com o governador, é preciso que as secretárias, quem monta a agenda dele, entenda a prioridade dessa pauta, é uma pauta urgente, não dá para esperar, não dá para esperar mais mulheres morrerem, não dá para esperar mais mulheres serem assediadas, não dá para esperar as mulheres continuarem sendo vítimas de violências tão cruéis como estupros, de meninas, eu quero trazer aqui a pauta também, porque quando a gente fala de mulheres a gente fala das nossas meninas também e a gente tem recebido denúncias no nosso gabinete de estupro de meninas dentro de unidades, isso não é possível mais, não dá para a gente se calar à vista de tanta crueldade, de tanta perversidade, de tanta maldade, uma sociedade que não consegue enxergar, que não se deve cometer crueldade contra ninguém, muito menos contra as mulheres, então aqui saudar também de forma especial o desembargador Wagner, agradecer muito, porque a gente precisa muito desses homens que estão aí dispostos a se unir conosco, fazendo coro à nossa luta, é uma luta que vem de décadas e a gente precisa avançar, eu não quero me tornar aqui redundante, mas foi posto um comentário do deputado Fembeira Rejane no nosso chat, foi dadinha na mota sobre os CANDES do Estado, já tinham, já tiveram cartão de transporte para os usuários e foi cortado há anos atrás, então aqui aproveitar a presença da subsecretária doutora Glória e pedir que ela já coloque como prioridade na pauta de reunião com o governador a retomada desse benefício que é de sua importância que foi até trazida pela Solange, a locomoção dessas mulheres, elas não conseguem, elas não têm dinheiro para ficar indo e vindo, elas não conseguem ter mobilidade na cidade porque elas são presas, elas são encarceradas, é um ciclo de violência, não é só o espancamento, é um ciclo de violência, é uma roda de fatores que acerta e que ela precisa ser suprida de políticas e rodeada de políticas públicas que possa dar subsídio a ela e essa integração, essa intersetoriedade junto com a saúde, junto com a educação é de suma importância, de suma importância, não é, os agentes de saúde de fato, elas conseguem penetrar em todos os espaços bem trazida aqui pela Solange, vale aqui relembrar, eu quero saudar a todas as presentes, eu não vou citar mais gente para não ser injusta, mas saudar aí a Adriana que a gente sempre está presente em algum debate, em alguma roda de conversa, é sempre um prazer ver o rostinho de vocês ali, imbatível nessa luta, dizer que hoje há duras penas, as casas legislativas têm um pequeno número, um pequeno número ainda muito significante de mulheres parlamentares que fazem coro e dão vozes a outras mulheres e que a gente não vai cansar, não vamos nos cansar e não vamos deixar os nossos braços cruzados no sentido de ampliar essas vozes dentro das casas de lei e dos espaços de poder, porque só assim conseguiremos fazer com que as legislações vigentes, elas realmente de fato saiam do papel, porque ali ainda que homens machistas sem senso, sem caráter, eu coloco isso sem caráter porque é não ter caráter, porque sair do ventre das entranhas de uma mulher e não conseguir entender que a mulher essencial dentro da sociedade é uma falta de caráter, é uma falta de dignidade deste homem, nós não incomodamos no parlamento, nós trazemos para o parlamento as necessidades das mulheres sentidas na nossa carne, na nossa pele, ninguém melhor do que nós para falar sobre nós, então é preciso que os homens entendam isso, nós estamos e vamos continuar lutando para ampliar essas bancadas e o acesso dessas mulheres, seja no judiciário, seja na defensoria, seja nos espaços de poder para que a gente possa continuar arduamente nessa luta, fazendo valer os direitos das mulheres e aí os meus sete minutos já se acabaram, eu quero aqui me colocar à disposição sempre para que a gente possa avançar, parabéns Chuma, estamos juntas, estamos juntas com todas que estão aí conosco nessa luta imbatível, incansável e conte conosco, conte sempre conosco, eu, a deputada de Fimeira Rejane, a deputada Marta Rocha, a bancada feminina da Assembleia e a gente não se cansa, se tiver que ir para Brasília, se tiver que ir para onde for, Chuma, que a gente consiga logo essas vacinas para a gente tomar essas ruas, dando voz a todas as mulheres, um grande beijo e muito obrigado pelo espaço. Parabéns, Chiaju, a fala da Ju é a nossa fala, porque a gente fala aqui dentro do parlamento uma voz só, todas nós, deputadas, independentes da nossa formação política, na questão da defesa das mulheres a gente tem uma voz só, eu nisso, então, falou aqui da questão do Degase, que é muito importante, porque as garotas estão sofrendo lá dentro, estão sofrendo assédio sexual, de verdade, isso é uma coisa que a gente tem que falar aqui e expor para todo mundo, pedir ajuda, né, e a questão dos nossos governantes também, né, Chiaju, a gente não pode aceitar desse governo a fala da Mares sobre a questão, tem que rever as falas, rever o que que falou lá da ilha de Marajó, da questão de botar uma fábrica de calcinha, isso faz com que o feminicídio aumente no nosso país, não é só o isolamento da pandemia, não, é de verdade a fala, o discurso dessas pessoas que estão à frente do poder no nosso país. Então, eu acho que aqui acabou a fala das deputadas, se tiver mais alguém depois que entrar a gente dá fala, vamos escutar essa fala da invisibilidade dessas pessoas, né, das mulheres lédicas, das mulheres trans, das mulheres travestis, então, para isso, eu convido a Suane Felipe Soares, nossa querida Suane, para falar para a gente, ela que foi a idealizadora do dossiê do lesbocídio. Então, Suane, você está com a fala, tá bom, querida? Bom dia a todas e todos, bom dia, enfermeira Rejane, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, parabenizo desde já todas as falas que me antecederam, foram muito fortes, muito potentes, quero também agradecer a BL, na figura da Michelle Seixas, que fez a interlocução para esse convite, e agradecer as minhas companheiras que são idealizadoras junto comigo do projeto do lesbocídio, que não estão aqui, mas que certamente se sentem representantes. Eu pretendo começar a minha fala explicando uma questão que parece bastante fundamental para começar a pensar esse debate da inclusão das lésbicas na questão do feminicídio, que é a percepção ampliada que faz-se necessária, e aí, retomando um pouco a fala da enfermeira Rejane, não só agora, mas no início, quando ela abriu o evento, dizendo sobre como o feminicídio é também a ponta de um ciclo de violência, e como ele é representação de uma sociedade que não valoriza as mulheres. As lésbicas, dentre as mulheres, têm várias condições específicas. Uma delas é que elas estão em todos os grupos de mulheres. se existem mulheres periféricas, dentro dessas mulheres periféricas vão ter lésbicas periféricas. Se existem mulheres negras, dentre as mulheres negras terão lésbicas negras. Se existem mulheres indígenas, dentre essas vamos ter lésbicas indígenas, e assim sucessivamente. O que significa dizer que as políticas para as lésbicas precisam ser pensadas a partir de uma questão de raça, de classe, de todas essas questões, mas também precisam ser pensadas enquanto políticas específicas para lésbicas, porque há uma especificidade dentro de cada um desses grupos que fazem com que as lésbicas não sejam representadas, não sejam ouvidas e não sejam contabilizadas. Nosso trabalho no dossier é um trabalho muito minucioso e é um trabalho feito exclusivamente a partir de dados conseguidos com movimentos sociais e com as mídias, com jornais, revistas, obituários e coisas assim, porque o Estado e o Governo Federal não se responsabilizam por ter nenhum tipo de catalogação das mortes e das violências lésbicas de forma sistematizada, ofertada para que qualquer grupo ou até o próprio governo faça e divulgue relatórios e estatísticas anuais. Mesmo com todos os relatórios e as estatísticas que a gente tem com relação às mulheres heterossexuais, a gente não consegue fazer com que o feminismo, a gente não conseguiu até hoje fazer com que o feminicídio fosse interrompido. Muito menos com relação ao lesbocídio, justamente porque sequer temos dados. então é muito importante que nós tenhamos a dimensão de que as mortes das lésbicas estão em uma situação de invisibilidade muito pior e muito mais negligenciada no sentido de que sequer os movimentos sociais têm a dimensão de como esse ciclo de violência acontece. Então, a gente precisa criar instrumentos para que essas violências, para que esses assassinatos, para que esses suicídios sejam contabilizados e que a gente possa pensar em como essas políticas vão agir para resolver essa situação. É muito importante entender também que o lesbocídio é um feminicídio. Ele opera de forma diferente em algumas situações, mas ele é um feminicídio. Ele é um feminicídio porque enquanto lésbicas nós somos mulheres e estamos inseridas dentro da classe sexual das mulheres, dentro do patriarcado, nós somos vítimas de violência porque as mulheres são vítimas de violência. Quando uma lésbica é vitimada por qualquer tipo, seja por um lesbocídio ou por uma agressão, nós estamos também sendo violentadas enquanto mulheres. Então, todas as mulheres perdem quando uma lésbica é violentada porque somos mulheres. Somos mulheres que estamos numa situação que não é a matrimonial, não é a conjugal com o homem, mas é muitas vezes uma relação em que os homens atravessam as nossas vidas enquanto aquele vizinho lesbofóbico, aquele pai que expulsa a gente de casa, aquele homem qualquer que está na balada, que está na rua, que está em qualquer lugar e que age de forma tripulenta, violenta, quanto uma lésbica, com vários espaços nos quais os patrões que não aceitam as lésbicas nas suas empresas, vários espaços, todos os espaços. Somos vitimados por falta de trabalho, por falta de assistência, por falta de assistência de saúde, de psicológica, todo tipo de assistência, mas também somos vitimados por violência, violência dentro de casa, violência na rua e todo tipo de violência que a gente pode imaginar. É uma falsa concepção e percepção da realidade lésbica, a pensar que as lésbicas só são violentadas quando são expulsas de casa. Isso não é verdade, isso acontece, mas não é a única violência. Nós somos assassinadas no meio da rua, a troco de nada. Nós sofremos tentativas de assassinato, como foi o caso da Tailane, em Goiás. Do nada, saindo de uma festa, você é espancada até a morte. Por quê? Porque você é lésbica, porque você não parece uma mulher de verdade. E aí a gente apanha, não como homem, mas como uma mulher de verdade, porque nós apanhamos como mulheres. Nós sofremos feminicídio. Então é muito importante entender isso. E eu quero completar, eu sei que já está acabando o meu tempo, mas eu quero trazer uma estatística muito interessante e muito triste, que é o seguinte. No dossiê do lesbocídio, nós contabilizamos entre 2014 e 2017 126 casos de mortes, de suicídios e assassinatos de lésbicas. Só em 2017, que a gente, lembrando mais uma vez, fez a pesquisa através das mídias sociais, redes, enfim, esse tipo de fonte, nós encontramos mais de 50 casos de assassinatos de mulheres e suicídios. Agora, desde que a pesquisa foi interrompida, porque a gente não tem verba para fazer essa pesquisa, o que acontece foi uma ausência dessas notificações. O único relato que a gente tem publicado hoje, sobre o ano de 2020, é do GGB, em que eles encontram 10 mulheres lésbicas assassinadas. Então, a gente sai de mais de 50 para 10 anos depois. Isso quer dizer que o lesbocídio diminuiu? Não. Isso não quer dizer que o lesbocídio diminuiu. Isso quer dizer que a subnotificação aumentou, porque a gente não tem pessoas específicas voltadas para pensar a vida das lésbicas e a morte das lésbicas na nossa sociedade. Então, nós precisamos, sim, urgente, de uma visibilidade para esse tipo de assassinato. Outra coisa, hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos lançando pelo mandato da Mônica Francisco um evento político de visibilidade ao PL que acabou de ser protocolado, que é o PL do dia do lesbocídio, de enfrentamento ao lesbocídio no estado do Rio de Janeiro. Quem quiser colaborar, quem estiver presente, será um evento muito importante e uma lei que pretende ser uma homenagem à Luana Barbosa, uma lésbica que foi assassinada em São Paulo recentemente. Então, por favor, compareçam e deem sua força. Obrigada, gente. Obrigado, Suane. Uma coisa que a Suane lembrou muito bem é a questão da estatística. E só para trazer essa informação, nós fizemos uma sessão dos vetos, que foi semana passada retrasada, e um dos vetos do governador foi a respeito da informação da gente. Eu não sei nem de quem foi esse projeto, mas trazia informações nos espaços do executivo, da Secretaria de Segurança, nas delegacias, na saúde também, a respeito da população negra, da população LGBT, das pessoas que se identificavam, tinham os nomes sociais, mas foi vetado pelo governador. Então, a gente precisa avançar, precisa trapassar, porque até isso é uma forma de preconceito, como foi trazido aqui pela Suane. Então, vamos agora falar e trazer a questão racial, que também está em destaque no dossiê mulher. Quando se trata do feminicídio, foi falado também já aqui pela própria Shuma, a questão das mulheres negras é um foco, é um ponto dentro dessa centralidade, que mais de 70% dessas vítimas são mulheres negras. Então, para fazer esse uso dessa fala, nós convidamos a senhora Aduni Benton, Aduni Benton, representando o Fórum de Mulheres Negras da Alerte, Marielle Franco. Obrigado, Aduni. Bom dia a todas, a todos, a todes. Realmente, a questão da mulher negra é tão difícil por conta da invisibilidade. A nossa companheira que me antecedeu falou sobre a invisibilidade da lesbofobia, mas a mulher negra até na tragédia ela é invisibilizada, porque inclusive na campanha do Levante que está nacionalmente o designer é de uma mulher negra. Mas a gente quer mais, a gente quer ter fala, a gente quer ter os dados. Então, as notificações de raça e cor ela é fundamental. Registro de raça e cor e geracional, inclusive, com a questão de colocar no seu registro não homicídio, mas feminicídio. Isso é muito importante. Dito isso, eu quero aproveitar a fala da deputada Regiane, quando ela coloca a questão dos 2% do fundo, que será em torno de 9 milhões, que esse dinheiro... só uma correção, 0,2, é tão pouquinho, 0,2. É menos ainda do que a gente pensou. 9 milhões já, o 0,2, imagina os 2 milhões. Pois é. E é tão pouco, por tanto que a gente precisa fazer, porque todas as políticas públicas para as mulheres, elas precisam ter verba, precisam ter dinheiro, precisam implantar os DEANs nos municípios, precisam colocar os núcleos nas delegacias onde não é possível que tenha os DEANs. É importantíssimo a questão da sala Lilás. Eu vou pontuar tudo que eu coloquei aqui, deputada, porque tudo isso perpassa pela questão dessa tragédia que está acontecendo de forma direta, principalmente dentro da região onde eu moro, onde a gente é ativista, que é a região metropolitana com Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, que a violência nesses últimos semanas tem aumentado muito. Então, a gente quer que os CEANs sejam, esses CEANs especializados, com atendimento 24 horas, porque as tragédias, o feminicídio, elas acontecem de madrugada, no final de semana, e muitas das vezes essas mulheres, quando chegam nas delegacias, elas são vitimadas mais uma vez pelo recebimento da atenção que é negada a ela. Então, é muito importante que os CEANs sejam transformados em 24 horas. Para isso, precisa, sim, de verba. a gente gostaria também que fosse pensado e seja colocado em lei o impedimento dos homens agressores na vida política partidária. Que esses homens que foram condenados pela lei Maria da Penha, que eles não tenham direito à nomeação pública e aos partidos também, porque é uma violência a gente lidar com homens homofóbicos, com homens que agridem suas mulheres dentro de casa, mas concorrem à vida pública, concorrem a vereadores, a deputados, isso é uma afronta, é uma violência dupla que a gente passa. É a questão da reserva de o acompanhamento psiquiátrico e psicológico tanto para as mulheres vítimas quanto para esses agressores, porque eles são punidos, eles saem da punição e isso se repete porque é um ciclo, é um ciclo. Não é que eu estou dizendo que eles são doentes, mas eles precisam ser tratados para que esse ciclo da violência pare, eles precisam parar o ciclo da violência, porque muitas das vezes eles são reincidentes. campanha publicitária de homens falando contra a violência e contra o feminicídio, porque o homem só escuta homem, deputado, eles não nos escutam e nós não podemos mais falar apenas sobre nós, como nós. A gente precisa chamar os homens para a roda, eles precisam nos ouvir e eles precisam a partir do momento que eles nos ouçam que eles também publicitem isso, digam para os outros homens que crime, a violência contra a mulher é crime, que tem que parar isso, porque a gente só fala entre nós, precisa trazer sim esses homens para a roda e nós do Fórum de Mulheres Negras na última campanha da violência contra a mulher é crime, nós trouxemos os homens para falar para os outros homens que violência contra a mulher é crime. Sobre a questão da mulher quando ela sai da delegacia que ela faz o BO, a gente sabe que existe o Seju Vida que foi implantado já tem, vai para 11 anos, mas muitas das delegacias não cumprem essa lei, deputada, que é quando a mulher faz a sua denúncia na delegacia, que ela tem direito de ir para um lugar que muitas das vezes ela não pode voltar para a sua casa e não quer ir para a casa de um amigo ou para uma família que vai colocar em risco a família ou a amiga porque esse homem agressor, ele sabe quais as relações dela, pessoais e de parentes e vai atrás dessa mulher. então ela precisa imediatamente sair do registro da delegacia precisa ir para um lugar imediatamente até para ela poder se organizar psicologicamente como é que ela vai enfrentar a vida dela para frente. Então, a questão de ter uma reserva de vaga em hotéis que é uma que é uma lei que foi implantada em Miterói que a gente traga para dentro do Estado. eu penso que todas as leis recentes nessas PLs que estão surgindo deputadas que elas venham para o Estado que a gente que está dando certo no município que venha para o Estado para ser implantada em outros municípios isso é muito importante. Então, essa lei essa PL de reserva de vagas provisórias em hotéis e pousadas para as mulheres que saem imediatamente da delegacia é fundamental. É um salário mínimo para que essas mulheres possam recomeçar a sua vida porque muitas delas dependem financeiramente desse homem e aí por isso elas continuam até porque elas não sabem o que vai fazer porque um parente um amigo acolhe vai acolher um mês dois meses e aí ela precisa ter um emprego e ela precisa recomeçar a sua vida então ela precisa de verba precisa de dinheiro isso é fundamental é fundamental e aí eu reafirmo que o Fórum de Diálogo de Mulheres Negras Marielle Franco está atento e a gente agradece a sua participação dentro do Fórum da deputada Marta Rocha dentro do Fórum da deputada Tia Ju dentro do Fórum que é fundamental essa conversa direta com os parlamentares e com as parlamentares mulheres porque só quem está do lado de cá com a sua pele negra que entende e sabe como nós somos invisíveis como que a luta contra essa violência como ela nos agride porque quando a gente chega na delegacia para ser atendido é diferente porque quando as nossas companheiras brancas falam que são mal atendidas nós somos mais ainda então a gente precisa falar sobre isso precisa ter essa campanha nacional municipal estadual contra o feminicídio contra a violência doméstica que a gente precisa ser ouvidas porque nós estamos morrendo e quando essa mídia é oficial fala sobre da publicidade a um feminicídio que é importante que dê publicidade a um feminicídio mas essa publicidade com as mulheres negras não acontece é como se nós não estivéssemos morrendo e ao contrário disso nós somos quase 70% dos feminicídios que acontecem nesse estado é com mulheres negras isso precisa dizer ser dito e precisamos sim ter voz ter voz ativa ter voz nas decisões é muito importante a fala da nossa companheira Shuma que estamos juntas também no levante estadual mas que nós falemos por nós que nós tenhamos o protagonismo que nós sejamos ouvidas porque as mulheres negras querem falar não que não seja importante que as nossas companheiras falem sobre o que acontece com as mulheres negras mas nós queremos protagonismo nós queremos falar nós temos fala isso é muito importante então eu quero encerrar minha fala agradecendo esse espaço agradecendo o convite da deputada Rejane ao fórum permanente de diálogo das mulheres negras e a gente precisa conversar mais sobre isso muito agradecida bom dia muito obrigado Adanir realmente os homens precisam estar na roda e isso a gente percebe em todos os momentos a gente precisa trazê-los mais para debater conosco e trazendo também a questão das legislações a maioria das legislações que apontam em municípios em outros estados elas já estão circulando dentro da LERJ já foram apresentadas às vezes até não pela gente né por outros deputados e tem uma questão também que a gente precisa até foi importante a Duny trazer isso porque tem momentos que os próprios deputados apresentam para eles mesmos sentarem em cima né então tem essa estratégia também que quando a gente apresenta um projeto que traz uma importância para nós mulheres para nós mulheres negras o projeto já está lá tramitando e acaba sendo só anexado e não anda dentro da LERJ isso é uma uma estratégia muito ruim né para brecar o avanço através do legislativo então muito obrigado pelas suas considerações aqui a Duny é falar que a Sandra teve problemas né estava com outro horário e pediu para sair e que a Glória Heloísa também está precisando sair agora era o horário do desembargador mas a gente vai botar a Glória que ela está com horários muito apertados e a gente faz questão de escutar a Glória Heloísa aqui presente então Glória palavra está com você depois nós vamos ver o vídeo do doutor Wagner a Glória saiu Luciana está sem som Glória pronto bom bom dia a todas e a todos eu vou iniciar minha saudação na pessoa da deputada Rejane já agradecendo o convite por esse espaço pela possibilidade da minha manifestação quero dizer que em seu nome eu já cumprimento todas as parlamentares que estão à frente dessa política de enfrentamento à violência contra a mulher quero saudar a tia Ju minha querida amiga já falo amiga nós temos uma amizade já de longa data em decorrência dos nossos trabalhos conjuntos na época da vara da infância e juventude e em nome dela eu faço um cumprimento a todos e a todas que sempre combateram qualquer tipo de violência e discriminação enquanto ser humano porque quando nós falamos de violência e discriminação nós precisamos entender que homens e mulheres independentemente de suas culturas de sua condição social da sua raça da sua identidade sexual somos seres humanos e precisamos de fato sermos respeitados com as nossas escolhas então o meu registro a tia Ju e também claro quero saudar a deputada Marta Rocha nós começamos a nos afinar nos estreitar então quero agradecer suas palavras elogiosas em seu nome eu já demonstro que essa cultura patriarcal aos poucos já foi sendo desconstruída porque a senhora como a primeira mulher a chifiar não é isso a polícia civil já demonstrou a sua capacidade a capacidade feminina em entender e realizar ações relativas a pasta da segurança então quero fazer esses agradecimentos eu vou fazer agradecimentos rápidos em função realmente do meu horário quero saudar Solange Solange essa mulher que apesar de ter sido vítima de violência teve a coragem e quebrou esse ciclo de silêncio que a gente sabe que é muito difícil enquanto mulher que passa por diversas situações preconceituosas então a gente sabe que a falta às vezes da efetividade da lei do que a gente sabe que a gente sabe que a gente sabe da impossibilidade ou da fraqueza dessa mulher vítima em romper esse ciclo de violência então em seu nome eu quero parabenizar todas as mulheres que conseguiram efetivamente romper esse ciclo de silêncio e, de certa forma, abriram a sua voz, tentaram, digamos assim, acessar todos os serviços. Você está de parabéns, que você seja um exemplo diante desse enfrentamento, do combate a mulheres vítimas de violência. Quero também cumprimentar pela fala da Chuma, uma mulher que nos mostrou, no brilho do seu olhar, estou lhe conhecendo agora, a sua proatividade, toda a sua energia no combate a qualquer tipo de discriminação. Quero cumprimentar a Suane, que eu tive agora o prazer de conhecer. Quero te parabenizar pela sua colocação, pela sua fala, porque, de fato, existe essa invisibilidade. Quando eu assumi a subsecretaria, eu sempre disse que nós temos que falar para fora. Nós verificamos que, muitas das vezes, nós continuamos falando sempre dentro da nossa roda de convivência. E você aborda um assunto extremamente importante, quero me colocar à sua disposição também. A Doni, que eu acabei de conhecer também, se colocou de uma forma muito, digamos assim, firme na sua colocação enquanto representante de mulheres vítimas de violência, mulheres negras. Nós sabemos que esse tipo de discriminação é uma discriminação realmente histórica, cultural. As mulheres negras estão numa base, né? E nós precisamos compreender que esse fenômeno precisa ser modificado. O Wagner Sinelli, o desembargador Wagner Sinelli. Eu fico muito feliz de reencontrar o senhor aqui nesse espaço de diálogo, de conversa, desse tema. Um homem que fez a diferença, faz a diferença no Poder Judiciário. E eu tenho certeza também que, enquanto cidadão, faz a diferença em nossa sociedade, já sendo um homem que está nos ajudando na interculação, digamos assim, no espaço de harmonia, de ligação entre o Poder Judiciário, entre o Executivo e o Parlamento e a sociedade civil. Então, assim, eu vejo que nesse momento muitas situações foram colocadas com muita propriedade em relação a esse tema. Por isso, eu inicio essa fala muito ligeira, lamentando não só as vítimas do Covid-19, mas, sobretudo, as vítimas de violência doméstica, em especial as vítimas de feminicídio, querendo dizer, claro, que essa pandemia teve um aspecto importante que precisa ser compreendido, porque ela desnudou as fragilidades, não só do Brasil, mas mundialmente falando, e desnudou a questão da violência contra a mulher. Nós verificamos o aumento da violência contra a mulher no espaço onde ela deveria ser protegida, que é o espaço da sua convivência habitual, a sua própria casa, e isso realmente é algo que nos entristece. E, por isso, eu vou fazer algumas provocações ligeiras em relação ao que nós deveremos fazer enquanto política pública, independentemente dos espaços, para fortalecer esta mulher e promover esse encorajamento, na medida em que ela deve realmente procurar, de alguma forma, se livrar desse ciclo de violência. A Solange, ela demonstrou a nossa fragilidade. Ela demonstrou a fragilidade no que diz respeito à aplicação da Lei Maria da Penha, ela demonstrou a fragilidade no que diz respeito ao acesso aos serviços públicos, ela demonstrou a fragilidade da equipe multidisciplinar, de todos os, digamos assim, de todos os equipamentos, inclusive, quando eu falo da equipe multidisciplinar, eu me refiro também às delegacias especializadas, porque, de fato, o que mais amedronta a mulher, no sentido dela deixar de abrir a sua voz e denunciar a sua dor, é justamente a noção, e eu digo noção falsa, de que isso não vai dar em nada. Eu vou ter que romper o meu silêncio, vou passar por um preconceito até no meu núcleo familiar, vou romper esse preconceito, vou ser corajosa e vou acessar o serviço, mas quando eu chego em determinados locais, e eu falo determinados, porque isso não é uma regra, a gente sabe que existem muitas pessoas comprometidas com esse olhar humanizado, mas, infelizmente, em determinados espaços, essa mulher não é acolhida de forma qualificada e ela acaba sendo, muitas das vezes, menosprezada, desqualificada, e aí esta mulher volta para a sua casa. Então, o que eu percebi é que a maior fragilidade que nós estamos enfrentando e nós precisamos combater, e aí, quando eu falo combater, não é só o poder público, mas também os espaços privados, é justamente a necessidade de formarmos um grande protocolo protocolo de enfrentamento a esse tipo de fenômeno social, que é o fenômeno da violência, em especial a violência intrafamiliar. Entendo todas essas fragilidades, mas eu gostaria de ressaltar que o que passou, já passou. Agora, nós precisamos ter a força do hoje para promover uma projeção do futuro. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acabei de assumir a subsecretaria, essa pasta tão importante na defesa de todas as políticas públicas de mulheres, Então, eu me coloco à disposição para ser mais um braço de diálogo, essa ponte relacional que é preciso realmente existir para que nós tenhamos as soluções eficazes no combate a esse problema de violência doméstica. E mais do que isso, me coloco à disposição para contribuir para o fortalecimento feminino. Por que eu estou citando isso? Porque, além dessa falta de diálogo ou de liga de toda a rede protetiva, e quando eu falo rede protetiva, eu me refiro à equipe multidisciplinar, de fato, não só do judiciário, mas também dos nossos espaços de proteção da mulher, mas também falo da necessidade da liga, da força de segurança. Então, da guarda municipal, da polícia civil, da polícia militar, do corpo de bombeiros e até da defesa civil. O importante é deixarmos claro que essa equalizão, essa união de forças que vai prespassar por um eixo transversal importantíssimo, que é o da educação, permitirá, sim, que essa mulher tenha a noção de que, efetivamente, o seu direito será resguardado. Então, eu me coloco à disposição para fazer esse relacionamento com o governador do estado do Rio de Janeiro. me coloco à disposição também para fazer esse diálogo com o judiciário, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Mas eu faço um clamor aqui, que toda a sociedade civil se envolva nesse problema. Na realidade, a força e o enfrentamento desse problema social, desse fenômeno social, que, de uma certa forma, enfraquece a nossa sociedade, é o problema de todos. Então, briga de marido e mulher, o Estado mete a colher, mas o vizinho mete a colher também, o núcleo familiar mete a colher também, porque é muito fácil nós estabelecermos, por exemplo, uma política de sucesso, mas nós temos que pensar naquelas que não conseguem acessar esse serviço. O botão do pânico, por exemplo, é importante, ações afirmativas com boas práticas nas instituições privadas, mas nós sabemos que muitas dessas mulheres estão em casa, sem acesso a um telefone celular, sem acesso a sua documentação, sem condições financeiras. Então, tudo isso dificulta realmente que ela busque esse acesso a esse serviço tão importante. Então, a união de todos, inclusive do núcleo familiar, é importantíssima para garantir a sua segurança. Por isso, as políticas públicas precisam priorizar uma única questão que já foi falada pela Solange aqui, que é a necessidade, não só da capacitação da equipe técnica no acolhimento dessa mulher, mas da capacitação dessa própria mulher, para que ela possa ter independência financeira, para que ela possa simplesmente evitar o seu homicídio, a sua lesão corporal grave, quando ela terá a possibilidade de sair dessa casa, de sair desse cativeiro, de sair do seu local e buscar o socorro. Então, eu entendo, como política pública prioritária, que o fortalecimento da mulher enquanto ser humano, que tem as suas potencialidades, deputada, a secretária saiu da sala. Está sem som. O que aconteceu? Só foi com a secretária? Foi. Sim, eu acho que ela caiu da sala. Ela não está mais na sala nesse momento. Deve ser a internet dela. É, deve ser... Mas foi tão de repente, né? Que eu pensei até que fosse o meu aqui. Ficou um silêncio, mas isso acontece, é importante... A gente já estava avisando o tempo também. Enfim, vamos dar continuidade? Se ela conseguir voltar, a gente dá um segundinho para ela se despedir. Ela voltou já. Voltou? Ah, tá. Então, secretária, subsecretária, nós vamos dar ainda meio minutinho. A senhora terminar a sua fala, por favor. está sem som. Glória? Está na sala mesmo? A Glória? Doutora Glória? Acho que não está, não, gente. Opa, aqui, ela aqui. Glória, você quer ainda um minutinho para terminar a sua fala, por favor? Acho que está acontecendo alguma coisa, gente. Vamos passar, então, a palavra para o desembargador Wagner Sinelli. Ele é autor do livro Sobre Elas, Uma História de Violência. Então, vamos passar a palavra e vamos já agradecer a presença do doutor Wagner aqui presente com a gente. Bom dia, bom dia a todas as pessoas presentes e que nos assistem. E eu vou cumprimentar na pessoa da enfermeira Rejane, deputada, também da deputada Tia Ju e deputada Marta Rocha, parlamentares. E cumprimento a todas as pessoas e até por uma questão do tempo. Eu gostaria de nominar a cada uma que já falou, que eu aqui prestei uma grande atenção, assuntos, umas falas super relevantes, cada uma trazendo todo um universo de reflexão e de inspiração para pensar, repensar essa realidade triste que a gente vive, quanta coisa temos a fazer, temos muitas leis, as leis não são ruins, o que a gente tem a dificuldade maior é na efetividade dessas leis, como é que elas se realizam no plano concreto, como é que a delegacia especializada não está em todos os lugares, como é que é o acesso da população às instituições, qual é o grau de confiabilidade que as pessoas, que as mulheres, que as mulheres vítimas têm nas instituições, qual é o atrativo que elas têm para poder bater na porta e vencer uma situação de silêncio preocupado com tudo isso e eu vou convidá-las a virem comigo aos anos 90, fazer essa viagem há um tempo não tão distante assim. Eu era juiz desde 93 na segunda vara criminal de Petrópolis e quando, em 95, surgiu a lei em 9.099, tratando dos juizados especiais cíveis e também dos criminais. Isso foi uma quebra, uma mudança de padrão no que acontecia na vara criminal em que eu era titular. Por quê? Eu passei a receber muitos casais envolvendo crimes de ameaça dele contra ela, crimes de lesões corporais dele contra ela e que eram situações que, quando a mulher ia na delegacia, aquilo ficava lá arquivado, aquele inquérito que não andava, que não ia para frente. mas, com a lei 9.099, em 95, diante de setembro de 95, esses inquéritos todos, esses registros de ocorrência tiveram que vir para a justiça. E eu passei, eu falei, o que está havendo? Está havendo aqui uma... Na época, não falava pandemia, pensei, numa epidemia de homens agredindo mulheres, o que é isso? E aquilo me chamou a atenção, foi uma realidade muito contundente e eu perguntando aquelas mulheres, quando elas vinham, a senhora já foi à delegacia antes, algumas já tinham ido algumas vezes, mas nunca tinham vindo ao fórum, nunca tinham vindo à presença dos bis, do promotor. Então, essa é uma questão que me tinha que contar muito tempo. E aí, o tempo passou, eu gosto muito de música, meu hobby é compor, então, eu comecei a partir das minhas canções, chegando a algumas com temática social, a primeira foi Que Querer, que quer dizer pequena em Yorubá, que trata da questão da memória social e da discriminação racial no Brasil, porque o Brasil é um país tragédia com a escravidão que nós tivemos, que durou até 1888 e que foi outro dia, a gente fala um pouco sobre isso, é como quase que isso não tivesse acontecido, é como se não interessasse o conjunto da sociedade, então, eu fiz sobre isso. depois eu fiz um trabalho também sobre, que eu chamei de Acaiaca, que é uma lenda indígena brasileira, sobre o extermínio de uma tribo em apenas uma noite, na região do Arraial do Tijuco, hoje de Amantina, que também os povos ameríndios, as Américas foram invadidas, dominadas e sucedidas pelos europeus, e é como se os índios não tivessem morado aqui, não ficassem numa invisibilidade, então, como é que eu cheguei à ideia do roteiro do filme sobre ela, que trata de uma história de feminicídio, pela vivência como juiz, ficando sensível a essas questões, e por essa preocupação com questões sociais, a meu ver, relevantes, e que eu queria tratar, e tratar por esse prisma, então, eu fiz o roteiro sobre ela em 2019, é animação, levamos dez meses para fazer os desenhos, cinco minutos de animação, dá um trabalho danado para o pessoal de arte, e depois do vídeo feito, a gente escreveu em festivais e tudo, foi selecionado em muitos, em mais de 30 até agora, e aí eu pensei, isso é pouco, vou escrever um livro, livro jurídico sobre a Lei Maria da Penha, sobre a questão da mulher com essa desvantagem estrutural, porque, diferente de outros grupos, a mulher não é uma minoria, ao contrário, ela chega a ser uma maioria, mas ela está numa desvantagem histórica na estrutura social, subjugada pelo homem ao longo do tempo, por causa disso, ela não podia ler, ela não podia estudar, ela não podia votar, ela não podia um monte de coisa, que quis de tempo ficar através de muitas lutas, ela foi fazendo suas conquistas, a sociedade foi fazendo suas conquistas, porque essa é uma questão que não é das mulheres, é uma questão de todos, é uma questão de todas, é uma questão social, e é uma questão que não é do Brasil, é do mundo inteiro, vai nos povos, vai na história, a gente encontra essa realidade contutente dessa dominação do homem em relação à mulher, sendo o senhor, tendo o poder sobre ela, sobre sua vida, inclusive, porque alguns acham no direito de agredir, até de matar, tinha uma música do compositor argentino, Carlos Castanha, que até o Sidney Magal foi um dos intérpretes na versão brasileira, que era se eu te agarro com o outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo, é um escárnio, é um feminicida que dizendo, olha, eu não só te mato, mas depois ainda te mando umas flores para o seu funeral e depois eu escapo, lembrou um pouco, em parte, a história que a Solange trouxe do marido agressor, do companheiro agressor e que depois não deu nada, não pode não dar nada, tem que dar muita coisa, não é para acontecer, isso acontecer tem que ter consequência, tem que ter consequência muito séria. Então, essa questão me preocupa imensamente, eu acho que estamos muito atrasados em razão do sexo de nascimento de uma pessoa, ela tem um determinismo de situações na vida dela que a colocam numa situação de fragilidade, então, na sua mulher você está sujeita ao estupro, você está sujeita ao assédio sexual, você está sujeita a uma dificuldade na hora do emprego, na partilha de poder na sociedade, você está em desvantagem e por aí vai, então, a gente tem que mudar essa equação, essa equação, ela não favorece os homens, ela desfavorece todo mundo, quer dizer, ela favorece num primeiro momento, mas ela é um desfavorecimento total, porque a gente tem que internalizar que o direito é igual para todos, a sociedade precisa de igualdade e essa igualdade é só em nosso favor. Se for possível, eu tenho esse vídeo de cinco minutos, esse arquivo que eu mandei deu certo, ele poderá ser exibido, vai ser uma satisfação, ele não está disponível nas redes, em razão de que alguns festivais em que ele ainda está exigem ineditismo, mas ele pode ser exibido dessa forma, é uma felicidade estar aqui entre vocês todas, essa luta, já me perguntaram, e o seu lugar de fala? Eu falei, o lugar de fala é uma questão interessante, porque eu me interessei pela questão racial, pela questão do índio, pela questão da mulher, estou preocupadíssimo com a questão da velhice abandonada, é o meu próximo projeto, mas se abandonar essa vivência que eu quero continuar mantendo na questão da desvantagem da mulher, porque eu estou muito preocupado, minimamente são três por dia no Brasil que são assassinadas, vítimas de feminicídio por seus companheiros ou ex-companheiros, é uma estatística trágica, a história é trágica, porque não é o estranho, é aquela pessoa com quem aquela mulher teve envolvimento afetivo, teve ou tem, é aquela pessoa que deveria protegê-la, mas é a pessoa que se torna seu agressor. Eu sei que o tempo é curto e eu vou só ler um parágrafo do prefácio que a juíza e escritora Andréa Pachá escreveu para esse livro sobre ela, que é assim, ela escreveu com base no livro e com base no filme que ela assistiu, ela poderia ser qualquer uma de nós, mulheres submetidas à violência estrutural de uma sociedade patrimonialista, machista, racista e patriarcal. Ela se apaixona, namora e casa com um companheiro que parece o parceiro da vida, ela experimenta a violência crescente, muitas vezes imperceptível e corrói o afeto. Ela tenta acreditar no arrependimento, como todo abuso que não é compreendido e interrompido, a violência é potencializada no silêncio. ela busca a ajuda da amiga, das instituições, não consegue interromper o ciclo, não consegue proteção ou acolhida. O final, como nos milhares de outros feminicídios, é bárbaro e dramático. É contra isso que a gente precisa lutar, a gente precisa empoderar a mulher, a mulher precisa estar empoderada por participar da partilha de poder que a mulher com mais poder ela consegue minar essa violência que a atinge, isso a gente sabe. agora só o poder sozinho não é suficiente. Nós vimos o trágico caso da minha colega juíza Viviane Amaral em dezembro do ano passado, uma juíza, uma pessoa que conhece direito, mas quem está numa situação dessas tem vergonha, ela não divide aquilo, ela tem uma barreira a vencer que é muito, muito difícil. Eu conhecia Viviane, tinha convívio com ela e conhecia esse marido assassino, feminicida, que tinha muito contato que é pouco, mas eu nada diria dele, você não sabe com as pessoas, pois ele parece uma pessoa dentro de uma expectativa de normalidade, de relacionamento, tudo, mas na vida do casal ele é quem ele se revelou para todo mundo e ela é só um dos casos, então não é só uma questão de ausência de poder ou de desconhecimento do funcionamento das instituições ou do direito. Isso, então, todas as mulheres estão sujeitas a um tipo de situação como essa, no livro eu trago alguns vários casos e o que eu procurei também fazer no livro foi não ficar só no jurídico, foi trazer a questão da cultura também, que foi falada até pela enfermeira da Regiane e outras que me antecederam, a gente precisa da prevenção como a Chuma falou também do Levante Feminista, vários estratégios dentre elas a prevenção, falar da cultura, como a gente combate isso, como é que a gente, que fábrica de homens que abusam é essa? São meninos, esses meninos estão expostos a uma situação em que eles estão vendo a desigualdade acontecer em que eles estão presenciando o abuso, a agressão e aquilo acaba sendo reproduzido numa fase adulta da vida deles, a gente tem que combater lá embaixo, a gente tem que trabalhar tudo, trabalhar a prevenção, trabalhar os problemas que estão acontecendo, fortalecer as instituições, eu sei que muita coisa a gente fala assim, ah, o juiz, o magistrado errou, o magistrado, todo mundo pode errar, na verdade, é a justiça criminal com todas as suas agências, a gente precisa melhorar, precisa reforçar isso tudo e precisa atrair a atenção dos governantes, é muito difícil sentar na cadeira de chefe do executivo, em qual nível for, mas ele precisa estar motivado, ele só estará se ele for muito cobrado, muito cobrado por nós todos, por nós todas, da importância da questão da mulher vítima, a gente tem que buscar a igualdade, a gente precisa do executivo completamente comprometido e ele só vai ficar comprometido como em tantas outras situações se houver muita cobrança, muita pressão. então, eu me despeço, acho que estou já estourando o tempo, já esturei, peço desculpas por isso, a minha satisfação, o meu prazer de estar ombreado com todas vocês nessa luta que é a luta de nossas vidas, enquanto respirarmos, estaremos juntos tentando modificar essa triste realidade que a gente conheceu desde o dia que nasceu e que não conseguimos vê-la dissipada ainda e não será em pouco tempo, infelizmente. muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Wagner, a gente às vezes acha que o tempo está contra a gente, porque já são 11h47, mas é muito importante a gente ter esse tempo para a gente, esse tempo para a gente debater, esse tempo para a gente dialogar com calma, porque senão a gente realmente não avança. Nós tivemos muito debate, muita discussão dentro da LERJ já são duas CPIs que foram feitas e com a competência da deputada Marta Rocha, onde a gente aprofundou bastante. Eu acho que esse avanço também que a gente está tendo no parlamento foi fruto desse debate constante que a gente tem feito dentro da Casa Legislativa. Nós temos a Flávia, a Carla, a Caterina, a Edna e a Rebeca. Nós vamos escutar e dar a fala para todas. Para mim, é um prazer estar aqui na data de hoje, sexta-feira. Então, Flávia, a fala está com você. Ah, a secretária disse que teve esse problema com a bateria do celular dela e ela repassou que se coloca à disposição e que é muito que a Solange procure ela. essa foi o final daqui que ela pediu para falar. Então, passar para Flávia, ela é coordenadora de defesa dos direitos da mulher e da defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro. Flávia, por favor, muito obrigado pela sua presença e peço um pouco mais de paciência se as pessoas estiverem com algum horário para falar. Tá bom? Fala aqui com a gente. Obrigada. Bom dia a todos, todas e todos. Obrigada, deputada enfermeira Rejane, a quem eu saúdo presidindo essa audiência pública, um ato tão importante, principalmente para nós, mulheres. Saúdo as demais deputadas presentes, a deputada Tia Ju, a deputada Marta Rocha, sempre tão engajadas nesse espaço, legitimamente nos representando. me sinto representada legitimamente nesse espaço do parlamento por deputadas como vocês três. Não sei se temos mais algum aqui presente nesse ato, mas também já transmito aqui a minha saudação. Cumprimento as demais integrantes dessa mesa virtual, muitas companheiras, seja da luta no espaço institucional, a doutora Carla, a doutora Caterine, a doutora Sandra, que também já saiu, outras tantas que são parceiras no diálogo com a defensoria, da defensoria com a sociedade civil, sobretudo essas mulheres valorosas que militam a favor dos direitos das mulheres, digo aí a Marisa Chaves, a querida Chuma Schumacher, hoje estou conhecendo a Aduni, mas sempre dialogo muito com a Clácia, uma grande parceira, a Suane também já esteve em contato com a defensoria, não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente e outras tantas que estão hoje aqui presentes, a querida Marisa Galdi, a querida Rebeca também vi que estavam aqui presentes, temos uma defensora popular, a Luciana Targino, formada no nosso último curso de defensoras populares, então eu agradeço esse convite para estar aqui nesse debate, participando, esse debate fundamental com um tema que é enfrentado no cotidiano da defensoria pública, nós somos uma instituição do sistema de justiça que temos como objetivo promover a defesa das vulnerabilidades e para isso nós temos que garantir que a nossa prestação da assistência jurídica seja pautada nessa perspectiva de gênero e de raça, para que a gente possa afastar definitivamente qualquer barreira ao acesso das mulheres ao sistema de justiça, ao acesso à justiça, então temas como direitos humanos, discriminações estruturais de gênero, raça, classe, há muito tempo já constam dos concursos para ingresso na carreira da defensoria pública, a gente vem se empenhando em qualificar a nossa assistência com essa perspectiva, e eu gosto muito de estar nesse espaço debatendo com vocês, mas eu lamento que mais uma vez a gente esteja aqui tratando de feminicídio, eu me lembro que em 2018 eu tive a oportunidade de contribuir para a CPI do feminicídio, instaurada, salvo engano, pela deputada Marta Rocha, me corrijam se eu estiver equivocada, embora tenha resultado um relatório excelente com diversas recomendações, a gente continua testemunhando a persistência dessas mortes violentas e mortes evitáveis de mulheres, a gente tem que considerar que feminicídio é uma morte evitável, antes da pandemia a gente já trabalhava com esse cenário de recrudescimento da violência contra as mulheres e a ampliação desse espectro dessas violações, dados do dossiê mulher que já foi um documento importante que já foi citado aqui hoje, eu cheguei um pouco atrasada, mas eu vi a deputada enfermeira Regiane comentando sobre o dossiê mulher, confirmam essa realidade sobretudo das mulheres pobres, das negras e das residentes de áreas periféricas que contam com menos serviços voltados ao bem-estar social e são muitas e de toda a ordem as dificuldades que nós mulheres encontramos principalmente as mulheres em situação de violência enfrentam para romper esse ciclo da violência e acessar toda a rede de proteção já durante um período de normalidade no contexto da pandemia com outros tantos fatores incidindo as dificuldades aumentaram o Instituto de Segurança Pública lançou o monitor da violência doméstica familiar contra a mulher durante o período do isolamento social um documento importante que compila dados das violências durante esse período e esse documento revela que houve um aumento do percentual de ocorrências para os crimes mais graves no ambiente doméstico para a violência física o percentual aumentou de 60,1% em 2019 para 64,1% em 2020 e para a violência sexual eu vi aqui os comentários no chat da questão do estupro na constância do casamento da união vejam que para a violência sexual houve uma variação ainda maior de 57,7% em 2019 para 65,6% em 2020 revelando aí uma situação que nós que integramos a rede de enfrentamento à violência e a rede de atuação já nos deparávamos no nosso cotidiano e o intuito a gente na defensoria pública precisou qualificar o nosso serviço para assistência às mulheres sobreviventes ao crime de feminicídio e aos familiares das mulheres vítimas fatais do crime de feminicídio então para a gente idealizar um projeto que hoje em dia a gente chama de GT feminicídio nós encomendamos uma pesquisa à diretoria de acesso à justiça da defensoria pública para identificar o perfil das vítimas de feminicídio e compreender as circunstâncias que envolvem esse crime aqui no estado do Rio de Janeiro com essa pesquisa nós obtivemos subsídios para fomentar a criação desse grupo de trabalho e atuar de forma mais contundente na assistência às vítimas e aos familiares de vítimas de feminicídio então nós realizamos lançamos em 2020 a pesquisa o perfil das vítimas de feminicídio no Rio de Janeiro ela foi formulada a partir da leitura de 107 processos judiciais em tramitação nos tribunais do júri do estado os documentos consultados apontaram para a prevalência de crimes cometidos por namorados companheiros casados ou em união estável e também por aqueles com quem a vítima já havia se relacionado ou seja ex-companheiros ex-namorados esses dados emprestam mais legitimidade a essa tese que nós todos já conhecemos que via de regras mulheres são mortas no contexto das relações íntimas de afeto eu vou acelerar aqui para passar esses dados que os dados são muito importantes eu gosto muito de trabalhar com dados e se a gente vai fomentar políticas públicas a gente tem que ter a realidade de todos da situação que nós devemos enfrentar que o poder público tem o dever de enfrentar claro que com o engajamento da sociedade civil mas essa obrigação através dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro de combater as discriminações e as violências contra a mulher é um dever do poder público se omitir perante a isso é uma forma de discriminação indireta também então essa pesquisa também revelou que em 72% dos casos o crime ocorreu na residência da vítima e na maioria das vezes no turno da noite ou madrugada 62% das ocorrências na residência da vítima tendo como motivação a não aceitação do fim do relacionamento ou simplesmente uma discussão mais uma vez fica demonstrado que o espaço doméstico a casa o famoso lar do oscilar é potencialmente um lugar perigoso para as mulheres não é um abrigo como nós desejaríamos que fosse um outro dado importante diz respeito ao número de registros de violência doméstica anterior em 38 processos aqui nós estamos falando de 107 processos analisados em 38 processos não há qualquer referência em 69 processos há relatos de violência anterior desses onde há relatos de violência anterior em 23 houve acionamento da polícia no entanto nesses casos onde a polícia foi acionada não foi realizado registro formal dessa violência sofrida isso significa em dados percentuais 55% dos casos há indicação de relatos de violência doméstica anterior do autor contra a vítima e apenas 39% há registro na folha de antecedentes de processo anterior por outro crime isso não significa que houve medida protetiva de urgência então a pesquisa também confirmou e aí um dado muito importante que a gente sabe o dossiê mulher também nos revela isso que as mulheres negras são as mais vitimadas por essa forma de violência considerando que esse perfil racial recai em 72% dos casos analisados considerando as mulheres pretas e pardos conforme o IBGE classifica no primeiro quadrimestre desse ano de 2021 vivendo essa situação de pandemia ainda os dados do ISP já revelaram um aumento de 50% de feminicídios no estado do Rio de Janeiro e aí a defensoria já atuando com esse GT feminicídio o fluxo de entrada para assistência por esse grupo é através da coordenadoria de defesa dos direitos da mulher eu me lembro que no dia 8 de março desse ano eu recebi oito e-mails solicitando assistência em favor de vítimas de feminicídio tentado ou feminicídio consumado a familiares já estou caminhando aqui para a conclusão então nós temos que refletir o que que nós temos uma lei da magnitude da lei Maria da Penha reconhecida pela ONU como a melhor terceira legislação do mundo de combate enfrentamento à violência contra a mulher porque não conseguimos evitar essas mortes violentas de mulheres mortes evitáveis porque todo esse sistema de garantias falha na proteção às mulheres porque as mulheres que vivenciam a violência cotidiana não conseguem romper com o ciclo da violência e aí também se comentou aqui porque as mulheres fogem dos serviços nós tivemos um caso agora emblemático passou pela defensoria pública uma outra colega que atuou uma situação que o depoimento da vítima em audiência foi anulado por três vezes porque a defensoria pública atuando na qualidade assistente da vítima um papel decorrente da própria lei Maria da Penha fez perguntas à própria vítima e o depoimento foi anulado de ofício pelo juízo porque ele não reconhecia essa figura processual e ainda disse que a defensoria queria criar pretendia criar uma figura jurídica sui generis uma figura jurídica que está prevista na própria lei Maria da Penha e também respaldada pela lei complementar 80 da defensoria pública nossa lei orgânica e pelos tratados e convenções internacionais de direitos humanos direitos humanos das mulheres o tribunal de justiça reformou essa decisão reconheceu essa figura da assistente à vítima e o que a gente espera é que a lei Maria da Penha seja implementada de forma e aplicada de forma integral e aqui já para contribuir a gente tem um relatório da CPI do Feminicídio com diversas recomendações mas eu deixo aqui mais algumas sugestões a partir da experiência da defensoria pública a gente viu que nesse período da pandemia a rede esteve muito unida trabalhando semanalmente não é Carla Caterine não temos ninguém não sei se temos alguém de centros especializados a Sandra mas nós estivemos reunidas semanalmente discutindo as dificuldades do acesso das mulheres aos serviços então é importante que essa rede seja institucionalizada a gente tem que ter a garantia de todos esses atores e atrizes da rede funcionando garantir equipamentos na Zona Oeste que foi o local mais maior incidência de violência contra as mulheres durante o período da pandemia segundo os dados do monitor da violência a criação estou já concluindo só mais duas sugestões criação de medidas de monitoramento dos casos de feminicídio para identificação de falhas e aprimoramento no sistema de garantias nos moldes do que já é feito no âmbito dos comitês de mortalidade materna partindo dessa perspectiva que são mortes evitáveis de mulheres então a gente tem que entender aonde que esse sistema de garantias que na legislação é perfeito aonde está falhando e aonde nós podemos melhorar não é um viés punitivo a gente tem que ter um viés de qualificação dos serviços e facilitar o acesso das mulheres aos benefícios assistenciais sobretudo as mulheres vítimas de violência doméstica familiar principalmente um benefício emergencial nos moldes do aluguel Maria da Penha que já foi aprovado em alguns municípios e em outros estados aqui do Brasil obrigado obrigado pela oportunidade desculpa por ter me alongado obrigado Flávia com certeza trouxe para a gente muita informação e ela é fundamental sem pesquisa sem informação a gente não não consegue avançar essa rede está precária demais está faltando muita coisa eu já falei da da voz de Itaperuna que nós escutamos as mulheres lá de Itaperuna o que nos aflige mais ainda é a gente saber quanto que tem de mulher que nem acesso tem elas trouxeram as mulheres da zona rural lá de Itaperuna nossa é muita coisa vamos em frente passar então para a Carla a Carla ela é coordenadora do centro de apoio operacional das promotorias de justiça de violência doméstica a Cal antes de passar a palavra para a Carla a Rosângela Castro da articulação brasileira de lésbicas que também é uma das nossas convidadas ela vai precisar sair agora ao meio dia ela perguntou se poderia antecipar a fala dela a Rosângela não tem o nome da Rosângela que não está a Carla a Caterine a Edna e a Rebeca ela está substituindo alguma dessas não ela foi uma das convidadas representando a articulação brasileira de lésbicas está lá em cima deputada ela falaria após a fala da Suane como teve que antecipar a fala das outras foi verdade vamos passar a fala para a Rosângela me desculpe Rosângela está aqui em cima Rosângela Castro da articulação brasileira de lésbica de ABL então desculpe porque eu estava só com quase de baixo aqui foi a troca da subsecretária tá bom vamos lá sim desculpe Rosângela está com a palavra tá bom bom dia a todas obrigada pelo convite difícil falar depois da da Suane porque ela já trouxe toda a nossa realidade como lésbicas como lésbicas negras a Duny também já colocou as questões das mulheres negras então eu fiz algumas pontuações e pretendo ser bem rápida né nós lésbicas não somos contempladas no você mulher então isso é preciso ser revisto a gente gostaria também de falar sobre da violência que os nossos corpos sofrem desde quando a gente se identifica como lésbico nessa pandemia por exemplo nós tivemos vários casos que foram muito próximos a tentativas de feminicídio e uma das coisas que tem ocorrido é o acesso aos equipamentos quando uma mulher vai à delegacia nem sempre ela tem uma discutativa de qualidade e nós tivemos nesse período de pandemia lésbicas que procuraram a delegacia inclusive delegacia de mulher e que foram orientadas a fazer um BO online então isso é preciso ser revisto e aí a gente vê que os profissionais eles têm que ter também uma formação continuada o profissional que está na conta que recebe essa mulher em situação de violência muitas das vezes essa mulher quando chega a uma emergência ela está acompanhada do seu agressor e esse acompanhamento do agressor é mais uma fala é mais uma forma de apagamento então esse profissional tem que ter a sensibilidade de colocar essa mulher para ser atendida sozinha e várias consultas é de que o acompanhante não pode entrar o acompanhante não pode entrar então quando tiver uma mulher ferida esse profissional tem que ter essa sensibilidade de deixar essa mulher entrar sozinha se ela tiver dificuldades de locomoção essas coisas todas que chame um para o outro profissional para atender nós eu tive a oportunidade de trabalhar na superintendência de políticas das mulheres no período de 2007 a 2010 e nós realizamos através de uma parceria com o grupo de mulheres de Guilherme de Souza um evento que chamava quem vê as marcas da nossa dor porque muitas de nós mulheres negras quando chegamos no atendimento de emergência às vezes a gente é confundida com ou algum abuso de drogas ou abuso de álcool porque as marcas não aparecem na cor da nossa pele então isso também é preciso que seja capacidade de profissionais em todos os espaços que fazem esse atendimento acesso a abrigo quantos abrigos nós temos no estado quantos abrigos nós temos que são acessíveis às mulheres porque a gente sabe que para uma mulher ser abrigada isso não é uma coisa fácil ela não foi a delegacia e a delegacia encaminhou imediatamente para esse abrigo então a gente precisa ter um levantamento dos abrigos um levantamento dos próprios estaduais e dos próprios municipais em parceria com os municípios para que sejam construídos mais abrigos nós temos conhecimentos que tem vários próprios municipais e próprios estaduais que são doados para igrejas então que isso seja revisto fundos emergenciais nós precisamos ter fundos emergenciais aluguel social com cesta básica de um período mínimo de seis meses vale gás aquele consumo mínimo de luz esse mínimo o básico a gente precisa ter a questão também da divulgação dos equipamentos são poucas as mulheres que tem conhecimento de onde elas se dirigem ao não ser das delegacias então precisamos tem aquelas campanhas junto às empresas de ônibus de botar aqueles outdoor nos ônibus mais outdoor falando onde essas mulheres possam se dirigir a maior parte de nós mulheres não temos acesso atrás a capsa então que tenha o governo faça a divulgação desses equipamentos reservas nos hotéis casas de passagem tudo isso se faz muito necessário uma outra coisa também que a Duny colocou é a questão do salário mínimo para essas mulheres em situação de violência a Ed acho que foi Solange desculpa do equipamento da Ilha do Governador que falou que ela conseguiu trabalho por um período na Light mas uma parceria com as empresas para empregabilidade imediata de mulheres em situação de violência termos intérpretes de línguas de sinais nos equipamentos públicos em hospitais as mulheres surdas estão sempre invisíveis como as outras mulheres em situação de violência e que nos conselhos tanto no conselho de idoso da criança da adolescente de essa temática seja voltada que a gente só discute violência nos conselhos de mulher e também nos conselhos LGBTs então eu quero agradecer a participação vou ter que por conta de outra atividade eu vou ter que sair e eu gosto muito de falar uma coisa assim quem somos onde estamos e o que queremos isso a gente tem dito há vários e vários anos e a gente precisa realmente ter uma escuta de qualidade e eu também gosto de citar um fragmento de um poema de uma poetisa que é bem antiga que é alguém creio um dia se lembrará de nós no futuro safo de lésbica safo de lésbicos 640 antes de Cristo obrigada obrigada a deputada Rejane e obrigada a todas mas eu vou realmente precisar sair obrigada obrigada Rosângela desculpe mais uma vez mas a Rosângela trouxe uma coisa muito importante aqui gente que o agressor está lá do lado e a Solange também trouxe essa questão que ela queria falar e estava o marido dela lá do lado porque na hora ali no atendimento de saúde eu sou enfermeira sei disso o paciente tem que ficar com acompanhante com acompanhante então tem uma uma coisa que precisa ser resolvida né nessa questão da capacitação é importante mas todos os profissionais de saúde não atendem sozinhos a maioria não atende então tem um problema sério porque quando é uma questão de violência a gente vai precisar tratar disso que é o que Solange está trazendo aqui para a gente então isso é uma coisa só deputada só mais uma questão que a gente precisa ficar atenta é a questão da evangelização dos profissionais de saúde quando os profissionais de saúde não eram tão cristãos né desculpem aos cristãos as agentes de saúde levavam para as clínicas de família para a saúde da família a questão das violações dos nossos corpos né a questão das violências que nós sofríamos e com essa evangelização dos profissionais essas denúncias diminuíram então a gente realmente precisa de que esses profissionais passem realmente por uma formação continuada as nossas famílias precisam também ser reconhecidas né e é é muito é é importante que isso aconteça e uma outra coisa que eu que eu esqueci de colocar e eu já estou realmente terminando é o atendimento nas delegacias de mulher feitas por homens por muitas das vezes as mulheres elas ficam intimidadas de falar das relações e nós já tivemos conhecimento por exemplo de uma pessoa que foi na delegacia e quando chegou o o escrivão eu não sei qual é o cargo da pessoa que atende né ou que ouvia era um vizinho da família do marido dela então olha que situação é complicada e essa mulher era uma mulher lésbica e uma outra coisa que a gente vem pedindo já há algum tempo é que para a delegacia do centro da rua Visconde de Rio Branco que seja colocada naquela vidraça uma película porque a gente também já teve conhecimento de uma mulher que estava na delegacia o marido passou no ônibus viu a mulher dentro da delegacia desceu no outro ponto e ficou esperando essa mulher sair de quando ela estava dando queixa dele então é mais um pedido e agora realmente é me despedir muito obrigada obrigado então vamos passar a palavra para Carla Araújo agora né já apresentei ela e ia passar diretamente já é boa tarde a todos e todas eu sou Carla Araújo procuradora de justiça coordenadora do centro de apoio operacional de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher eu sou branca cabelos cacheados na altura dos ombros visto uma camisa estampada azul marinho em branca e atrás de mim uma estante de livros que eu adoro bom nós em reuniões como essa e eu folgo em ver aqui o desembargador Wagner um homem aqui presente normalmente e infelizmente assuntos de violência doméstica são assuntos de mulher na grande maioria das vezes nas nossas reuniões tem mulheres e sempre as mesmas mulheres são os rostos são muito conhecidos aqui mas hoje a gente vê aqui na presença do desembargador Wagner Sinelli nos faz lembrar da importância de que essa luta não é uma luta da deputada enfermeira Regiane da deputada Marta Rocha da deputada Tia Ju não é uma luta de instituições do Ministério Público Defensoria Pública de entidades do terceiro setor da OAB não é também uma luta daquela mulher e tantas que falaram aqui que sofreram violência é uma luta de todos e todas é importante que se diga isso é importante a gente interiorizar isso e nós aqui enquanto representantes de instituições é muito fácil eu olhar e falar assim vou usar aqui a Flávia mas Flávia é só título de exemplo né porque a Defensoria Pública deixou de fazer ou porque falar em Prefeitura que não é o caso vai ser o caso de hoje à tarde a Prefeitura podia ter feito isso apontar o dedo julgar criticar dizer o que está faltando na instituição do outro é muito fácil mas dentro da nossa própria instituição é que eu convido a vocês num momento de reflexão o que eu poderia fazer com a perspectiva de gênero dentro da minha instituição a qual eu pertenço porque muito se fala e isso é uma uma linguagem muito fácil quando se trata de problema de violência contra a mulher que não tem verba que não está no orçamento que não tem dinheiro mas eu aproveito esse momento para afirmar aqui com vocês que a questão não é de verba e de orçamento a questão é de prioridade a questão é de urgência até quando a mulher e a violência que ela sofre não será prioridade em todos os setores até quando outras questões vão ser passadas na frente porque são emergenciais até quando que nossas mulheres vão ficar sem equipamento sem um bom atendimento sem uma oitiva acolhida até quando todos e quando eu digo todos são de todos os poderes de todos que aqui estão e mais tantos outros sem uma boa capacitação sem serem sensibilizados da causa da violência contra a mulher e quando eu digo mulher eu não me preocupo em dizer nesse momento a mulher negra a mulher lésbica a mulher índia a mulher menina ou a mulher idosa mulher mulher como um todo a gente está aqui num grande guarda-chuva até quando então a minha proposta aqui e uma única proposta é que cada um de nós dentro das nossas esferas pensem o que eu posso fazer que vontade política política não só nessa questão que falamos de governo de estado não até que ponto a minha instituição pode agir dessa forma pode tomar pequenas ações que vão diminuir essa desigualdade entre homens e mulheres eu vi uma frase essa semana que me chamou muito a atenção que feminismo é uma ideia radical mas uma ideia radical de que mulher é gente então isso me impactou porque muitas vezes a gente passa batido na mulher como um objeto na mulher como algo separado é coisa da minha vizinha é coisa da mulher da periferia é coisa não a mulher é gente tem que ser tratada com essa prioridade agradeço aqui a oportunidade e antes devia ter feito no início mas faço no final cumprimentando todos que estão aqui parabenizando a enfermeira Rejane por essa iniciativa parabéns Carla muito obrigado essas reflexões são muito importantes eu mesmo eu venho da enfermagem a minha prioridade sempre foi a luta da enfermagem dos enfermeiros da saúde dos trabalhadores e a gente cai aqui no parlamento vê um espaço tão fundamental de luta das mulheres e descobre tantas mulheres que lutam há muito tempo e estavam lá distantes para mim eu admirava mas não fazia parte do meu contexto geral e isso é importante a gente reconhecer porque a mulher não está lá está em todos e essa visão a gente percebe depois percebi depois que é a luta das lésbicas a luta das enfermeiras que são mulheres por conta disso nesse contexto e é muito importante essas reflexões no parlamento a gente instituiu Carla as pautas temáticas porque ficava também as legislações que tratam das mulheres ficavam ali meio que paradas uma ou outra ia para a pauta então a gente construiu isso com o André Ciliano foi muito importante e no executivo a gente tem que falar aqui quantas quantas pessoas já rodaram na subsecretaria eu ia falar isso na fala da subsecretária e até subsecretários homens assumindo esse pequeno espaço que são das mulheres nosso vamos dizer assim e o governo o executivo também que não dá prioridade que nunca instituiu uma secretaria de mulheres no estado do Rio de Janeiro criou a secretaria de idoso mas a de mulheres não criou então é muita coisa bem vamos passar para a Caterine ela é juíza integrante da coordenadoria estadual de mulher em situação de violência doméstica e familiar do tribunal de justiça do Rio de Janeiro muito obrigado pela sua presença Caterine Boa tarde enfermeira Regiane boa tarde a todos e todos inicialmente queria agradecer a enfermeira Regiane pelo convite para participar da audiência pública que é tão importante fundamental para nós falarmos sobre o combate ao feminicídio saúdo também as deputadas Marta Rocha Tia Ju e as demais integrantes do poder legislativo aqui presentes queria saudar também a Solange Revoredo tão corajosa contando aqui a história dela vítima sobrevivente de um feminicídio que a gente não quer mais que eles aconteçam Solange mas infelizmente não é isso que a gente vê todos os dias e queria saudar especialmente o meu colega o desembargador Wagner Sinelli por quê porque ele representa aqui os homens ele representa um homem que ocupa um espaço de poder e que está aqui conosco na nossa luta como falaram as pessoas que me intercederam é uma luta de todas e todos de homens de mulheres e de todas as classes da sociedade de todos os espaços de poder os dados do feminicídio no Rio de Janeiro eles são assustadores nós temos visto todos os dias o país está vivendo uma escalada em números de feminicídio principalmente o nosso estado e esse feminicídio essa forma grave irreversível de violência contra a mulher ela precisa acabar a gente não pode mais deixar as nossas mulheres morrerem mulheres morrerem pelo simples fato de serem mulheres é a tentativa máxima de controle da mulher controle sobre a vida e o corpo das mulheres só aqueles homens que falam que sentem e que acreditam se ela não for minha ela não vai ser de mais ninguém e seifa a vida de uma mulher ela reflete essa atitude esse comportamento dos homens na nossa sociedade refletem essas relações hierárquicas de poder que existiam e que ainda estão no imaginário das pessoas e que legitimam os homens a terem essas atitudes de controle esses comportamentos agressivos e a gente viver nessa sociedade violenta em que vivemos a ideia de que o homem tem o controle sobre a vida e sobre o corpo da mulher e que o adultério ele justifica castigos físicos e até a morte nós tínhamos leis nesse sentido e isso continua preso arraigado na nossa cultura e a gente precisa retirar isso isso é um grande desafio porque é uma mudança cultural e agora a gente precisa também ter a consciência que a gente está os números de feminicídio estão aumentando estão aumentando muito só que o feminicídio não é um fato isolado ele não acontece de repente ele é precedido de diversas formas de violência e que pode ser evitado como a Flávia falou várias vezes e que eu concordo assim é o que a gente precisa todos os dias nos lembrarmos esses feminicídios podem ser evitados e precisamos fazer alguma coisa para mudar essa cultura essas diversas formas de violência que a gente sofre lembram aquela imagem do iceberg da violência das violências que nós enxergamos a violência doméstica eu como juíza de violência doméstica tenho todos os dias lá mulheres que chegam falando que sofreram uma violência física aquela que levantava e ficou uma marca essa violência é muito fácil de reconhecer mas quando começa a conversar ela começa a prestar o depoimento dela ela começa a contar diversas outras formas de violência que ela sofreu mas que ela não tinha informação de que aquilo era violência e por isso ela não denunciava ela vivia uma vida inteira de violência e não sabia que era vítima de violência ela achava que era assim mesmo é aquela questão da normalização da violência eu acho que nós mulheres sociedade todas as instituições temos que colocar um basta não é possível a gente continuar vivendo em pleno 2021 com esses índices de violência e com todas as pessoas normalizando a violência isso é mimimi isso é besteira isso é assim mesmo a gente ligar a televisão e ver aquelas propagandas altamente sexistas a gente vê o discurso de às vezes de pessoas que ocupam um espaço espaço de poder diminuindo a voz das mulheres e normalizando a violência romper o silêncio das mulheres é fundamental e a gente precisa dar voz às mulheres dar voz às mulheres em todas as suas especificidades como foi falado aqui dar voz às mulheres negras dar voz às mulheres lésbicas às deficientes para cada uma falar as violências que passam que só elas sabem realmente aonde elas estão sofrendo e que políticas públicas seriam adequadas para elas agora esse silêncio da mulher ele acontece porque diversas pesquisas apontam que é o medo mulheres têm medo de denunciar os agressores porque acham que se denunciarem eles vão se vingar delas mas as pesquisas apontam que não é bem assim a maior parte das mulheres vítimas de feminicídio isso incluindo a nossa colega Viviane que faleceu em dezembro nunca fizeram um registro de ocorrência nunca procuraram a justiça nunca procuraram uma delegacia nunca procuraram um serviço especializado da mulher existem pesquisas aqui que eu trouxe também para falar um pouquinho mas como o tempo é curto não vai dar tempo mas aqui a segunda edição da pesquisa Visível e Invisível fala que 52% das mulheres entrevistadas não fizeram nada quando sofreram uma violência apenas 18% efetuaram um registro e no caso de feminicídio é muito mais porque a gente sabe que houve uma pesquisa realizada em São Paulo que disse que apenas 3% das mulheres entrevistadas tinham procurado feito o registro de ocorrência ou seja a maior parte dos casos de feminicídio não tem atuação nenhuma do poder público para minimizar para orientar e para dar um suporte de proteção à mulher e o que a gente precisa fazer e por isso que estou tão feliz de estar aqui hoje sabe enfermeira Regiane é muito bom estar aqui para a gente poder falar sobre isso e criar estratégias de combate de enfrentamento a essa violência mas o que a gente precisa mesmo é colocar em prática o que a gente já tem a gente tem uma lei maravilhosa a nossa lei Maria da Penha mas para que ela seja de fato efetivada nós precisamos de políticas públicas bem estruturadas e que funcionem efetivamente dando orientação e protegendo as mulheres vítimas de violência doméstica nós precisamos de saúde de saúde mas saúde capacitada em violência contra a mulher para quando ela chegar no hospital ela ter um atendimento acolhedor e humanizado nós precisamos de segurança pública uma segurança pública especializada a gente precisa de mais deães por exemplo a gente precisa que as delegacias mesmo as deães não só as deães mas que as delegacias elas tenham funcionários capacitados e sensíveis que não julguem a mulher ou que não impeçam de fazer registros de ocorrência porque isso acontece também isso acontece na polícia civil mas isso acontece no judiciário também isso acontece na saúde isso acontece em todos em todos os níveis em todas as portas de entrada e é isso que a gente precisa evitar mas para isso a gente precisa também dos poderes trabalhando com um conjunto legislativo executivo e o judiciário eu acredito que políticas como e campanhas como a campanha do levante feminista do sinal vermelho são essenciais para falar sobre a violência e para dar ciência de que quais lugares a mulher precisa procurar para se proteger o nosso tribunal ele tem uma coordenadoria especializada em violência contra a mulher que é a COEM que ela é presidida pela desembargadora Sueli Magalhães Lopes que articula com outros órgãos como a polícia civil militar a polícia militar o ministério público e a defensoria pública políticas públicas como Sala Lilás a Patrulha Maria da Penha nós temos agora aqui no município a Ronda Maria da Penha também a Seja Vida que é uma central de acolhimento da mulher vítima de violência que funciona fora do horário do expediente dos centros de referência como foi dito aqui por algumas outras que me antecederam e no meio da noite se acontecer alguma coisa o Tribunal de Justiça criou uma política pública interna para fazer o encaminhamento das mulheres por abrigo sigiloso e também acolhê-las enquanto equipe técnica do plantão judiciário ou seja temos algumas políticas públicas também como o projeto Violeta o protocolo Violeta Laranja que são muito importantes e desde que começou a pandemia nós fizemos e temos tentado fortalecer e articular a rede com os atores que nós encontramos que nós temos atuando nas contas e fazendo reuniões semanais agora atualmente quinzenais sempre ouvindo as pontas justamente para que naquele momento de pandemia aquele momento inicial nós pudéssemos garantir o acesso das mulheres à justiça ao judiciário e em última linha ter maior proteção e o que a gente precisa deputada precisamos que esses serviços eles sejam mais pulverizados eles sejam mais regionalizados as mulheres que sofrem a violência todas as mulheres sofrem violência violência ela é democrática que se diz está em todas as classes sociais mas nós sabemos que as mulheres que moram em regiões menos favorecidas como as as periferias elas precisam muito mais do poder público então nós precisamos de delegacias especializadas nesses locais nós precisamos de centros de referência na zona oeste na zona norte precisamos de salas de lais no interior precisamos de abrigamento sigiloso não só aqui na capital porque o estadual o equipamento estadual está na capital nós precisamos também de no norte fluminense no sul fluminense para que a mulher não seja tão prejudicada casa de passagem provisória por exemplo que é um desejo de toda a rede há muito tempo aluguel social também como já existe em alguns locais a gente precisa de muita coisa mas para isso a gente precisa falar e conversar com essa rede e assim a minha a minha solicitação seria isso seria também como lembrou a Edna aqui que eu cumprimento a nossa presidenta do CEDIN e o pacto se nós tivéssemos um pacto de enfrentamento a violência contra a mulher em março nós juntamos um grupo de juízas que foi o coletivo que foi criado a partir do feminicídio da colega Viviane e fomos visitar o governador pedindo providências em relação ao feminicídio nessa ocasião ele prometeu um pacto de enfrentamento à violência contra a mulher esse pacto é muito importante para que todas as esferas de todos os poderes e todas as instituições se comprometam na prevenção e no enfrentamento da violência contra a mulher acabou meu tempo mas eu agradeço muito a oportunidade eu que agradeço doutora Caterine a gente precisa de tudo precisa de força para lutar e precisamos de prevenção também escola sem partido não escola compartilha entre aspas que as crianças precisam aprender lá dentro né bem gente vamos aqui ó a gente ainda tem a nossa querida Edna que agora é a Edna foi citada e agora é a Edna Edna por favor te agradeço muito a sua presença um beijo no coração tá querida bom dia a todas todo né o nosso desembargador presente doutor Wagner e a todos eu vou e Rejane parabéns por esse momento dessa audiência vou saudar todas as pessoas não vou me demorar muito não porque nós já estamos no avançado da hora pra pra gente poder eu saúdo no nome da Rejane todas as essas mulheres maravilhosas representatividades das mulheres lésbicas e das mulheres negras presentes e e falar da eu vou começar falando da da sensibilização que nos fez a fala da Chuma que nos levou a esse esse estímulo para essa luta enorme que nós temos que assumir e e a fala da Solange que sinalizou uma loucura de não termos uma institucionalização de políticas públicas que deem acolhimento a uma mulher na necessidade da violência quando ela busca e precisa então a gente vem trabalhando com isso o Cedim tem acompanhado as políticas públicas temos aqui mulheres fantásticas que já estiveram à frente do Cedim nessa luta Adriana Mota Marisa Chaves e a gente fica muito triste quando vê esse momento de que as políticas em vez de efetivamente fazerem com que as coisas aconteçam elas estão cada vez mais regredindo então a gente precisa analisar esse contexto desse governo nacional genocida inclusive na questão das políticas para as mulheres e do feminicídio nós tivemos um pacto nacional de enfrentamento à violência que foi totalmente interrompido nós não temos mais as políticas públicas para as mulheres como tínhamos antes com orçamento não temos mais a Secretaria Nacional Nacional de Política Pública que já tivemos em relação às mulheres a Secretaria Especial uma saudosa Minilcea Freire à frente implementando todas essas políticas estamos vivendo um momento de total retrocesso inclusive com esse governo do Estado do Rio de Janeiro que a gente aqui enquanto Cedim denuncia que assinou um pacto de enfrentamento à violência assinou desculpem assinou uma carta compromisso de enfrentamento à violência e enfrentamento e implementação de políticas para as mulheres nos seus diversos âmbitos as políticas transversais necessárias tem uma luta grande que a gente precisa na saúde de ir sobre a ficha de notificação compulsória essas coisas não acontecem então região está acontecendo em tudo quanto é município as câmaras municipais estão fazendo audiências públicas semelhantes a essa que nós enquanto Estado estamos fazendo eu sugiro que a gente verifique quais são os resultados dessas audiências públicas nos municípios que ontem eu assisti uma em São Gonçalo e foi terrível a manifestação e a proposta de políticas porque o retrocesso é muito grande a gente no CEDIN teve um momento que acompanhou o fechamento dos equipamentos com a destituição das pessoas os quadros sem pagamento para que voltassem a funcionar nós tivemos que acionar o Ministério Público na nossa querida Lúcia e Luísio que acompanhou esse processo e fez com que os equipamentos voltassem a funcionar de forma precária porque o governo não retomou os equipamentos com toda a sua estrutura que tinha antes e nesse processo todo se fecha um equipamento importantíssimo que é o Cian Baixada e que agora estamos numa luta grande para que essa retomada numa região que é de extrema importância para o estado do Rio de Janeiro o Cian Baixada fechado a luta é muito grande então aqui eu sugiro que a gente converse com esse governador tenha uma audiência com a presidência da Alerte a comissão de defesa de mulheres da Alerte que a gente tenha uma reunião e a gente cobre a assinatura desse pacto e que junto com a comissão de defesa das mulheres da Alerte e com representatividade populares a gente construa um momento com o levante feminista junto com a gente para que a gente venha implementar políticas públicas para as mulheres no estado do Rio de Janeiro porque elas estão em total retrocesso eu não vou olha até o disco 180 do governo federal e não está atendendo como atende é uma situação muito delicada e além do mais as mulheres não sofrem só essa parte de violências previstas no nível de políticas públicas mais amplas uma mulher que não tem acesso a um saneamento básico ela está sofrendo a violência de toda a sua família com as doenças decorrentes de todo esse processo então nós já estamos no avançado da hora eu estou usando o tempo e vou encerrar para que a gente possa concluir obrigado Edna nós estamos ainda dentro do horário uma hora da tarde vamos almoçar daqui a pouquinho então vou chamar a nossa querida Rebeca da OAB Mulher Olá a todos e todas boa tarde em primeiro lugar eu quero agradecer muito ao convite da deputada enfermeira Regiane muito obrigada por convidar nós da comissão da OAB Mulher e da OAB RJ para participarmos dessa audiência pública que é tão importante sobre esse tema que é urgente na nossa sociedade queria cumprimentar também todos os presentes aqui todas as presentes a gente tem muitas companheiras de luta como falaram a gente sempre está juntas discutindo sobre essas questões da violência contra a mulher sobre o enfrentamento a esse mal da nossa sociedade então cumprimento aqui a doutora Caterine já está aí doutora Flávia Nascimento doutora Carla Araújo que estava aqui as deputadas Tia Ju Marta Rocha e eu vou tentar ser breve aqui até pelo avançar da hora mas gostaria de acrescentar um pouquinho junto com vocês sobre algumas observações nós quando fomos convidadas para essa audiência pública nos juntamos com as advogadas da Comissão Abre Mulher nós temos atualmente aproximadamente 190 integrantes na Comissão Abre Mulher que são interessados e militantes na área de direito das mulheres e a gente fez um apanhado de sugestões ideias pontuações em relação a questão especial em relação ao feminicídio mas também em relação ao enfrentamento a violência de gênero porque a gente precisa romper esse ciclo da violência para que a gente consiga evitar morte de mulheres em primeiro lugar eu trago para vocês aqui informações sobre o funcionamento da UABRJ e da CAARJ que é a nossa instituição de assistência aos advogados a UABRJ ela faz um atendimento institucional em especial as advogadas que sofrem violência a gente vem recebendo muitas denúncias e muitas mulheres advogadas que estão sofrendo violência então a gente vê aí que já é muito grave a situação inclusive de pessoas que são que tem uma formação que tem a sua profissão imagina quando a gente fala aí de parcelas mais marginalizadas da população então é muito importante a gente se ater às questões interseccionais a gente se ater às questões de raça de classe social como muitas já falaram muito bem aqui além disso a CAARJ ela tem programas de assistência a essas mulheres que sofrem violência e eu destaco aqui o atendimento psicossocial da CAARJ que eles fornecem atendimento de assistência social e psicológico às mulheres advogadas que sofrem violência também temos o auxílio proteção a gente hoje fornece uma bolsa de dinheiro mesmo para as mulheres que sofrem violência advogadas então é aí uma contribuição da nossa instituição para que a gente consiga de alguma forma auxiliar essas mulheres em situação de vulnerabilidade aí agora eu vou pedir licença aqui para ler para vocês algumas das pontuações que as nossas integrantes da OAB Mulher fizeram em relação à questão do enfrentamento a essa violência contra a mulher em primeiro lugar foi muito destacada a questão da educação peço desculpa se acho que muitas já falaram aqui sobre algumas questões que nós vamos falar mas acho importante também a gente reiterar pontos importantes a questão da educação nós acreditamos que é a chave fundamental para a gente conseguir mudar a cultura machista da nossa sociedade então é muito importante que a gente consiga incluir debates sobre questão de gênero sobre violência contra a mulher inclusive em educação infantil desde o ensino fundamental talvez a gente consiga aí mudar conscientizar a população desde os mais novos para que a gente consiga de alguma forma mudar o panorama atual em relação a essa questão da violência além disso foi muito debatido dentro da OAB Mulher a questão das medidas protetivas que hoje são uma grande ferramenta para essa mulher sair desse ciclo da violência mas que infelizmente na prática a gente ainda vê alguns obstáculos em relação a essa efetividade da medida protetiva então por exemplo sugeriram a ampliação da Patrulha Maria da Penha em outros locais do estado do Rio de Janeiro acredito que isso também passa por uma questão de investimento do estado então além disso a capacitação de profissionais que lidam com essa mulher que está em situação de violência como policiais militares policiais civis inclusive oficiais de justiça todo mundo que de alguma forma lide com essa mulher que está buscando a justiça para conseguir uma proteção e aqui eu incluo até a advocacia a gente tem feito trabalhos no sentido de sensibilizar os advogados em relação à questão da violência contra a mulher de praticar uma advocacia sem machismo sem violência institucional a gente sabe que essa violência institucional já está enraizada no nosso sistema de justiça então é importante que a gente debata isso em todas as nossas frentes não só falando de outras instituições mas falo aqui também da nossa além disso falo aqui de novo sobre a questão dos investimentos que a gente sabe que é uma falta que a gente tem em relação à questão da violência contra a mulher e é muito importante que a gente consiga criar além da gente garantir a manutenção dos instrumentos do Estado que já existem como por exemplo a sala lilás que a gente soube que está em risco de ser fechada por conta de falta de mão de obra em Campo Grande mas também criar outras salas lilás a gente criar locais de abrigo as mulheres que estão em situação de risco de vida a gente conseguir criar núcleos de proteção à mulher em outros locais outras delegacias que são distritais que não tem essa especialidade capacitar como eu já disse os profissionais que estão nesse meio de atuação e queria aqui fazer uma sugestão especial sobre a questão do feminicídio que no Piauí foi criada a primeira delegacia de investigação ao feminicídio e é uma investigação com uma perspectiva de gênero totalmente especial a esse tipo de caso então assim trago aqui essa sugestão para o estado do Rio de Janeiro eu acho que seria muito importante a gente ter tanto a investigação quanto a questão processual com um núcleo especializado em relação às questões de gênero porque a gente sabe que a violência contra a mulher tem características especiais elas precisam de uma atenção de um conhecimento especial então a gente sabe que nós estamos profissionais sensíveis em todos os locais mas é importante que a gente tenha uma capacitação específica principalmente quando a gente fala dessa investigação policial e dessa persecução penal durante o processo judicial então basicamente eram essas as minhas colocações que eu queria fazer aqui muito obrigada de novo pelo espaço e parabenizo inclusive em especial a enfermeira Regiane pela realização dessa audiência pública é muito importante que as instituições e os órgãos se unam para que a gente consiga de vez combater e dar um fim a essa violência contra a mulher do nosso país obrigada obrigada doutora Rebeca com certeza as suas contribuições serão foco aqui de audiências públicas e de encaminhamentos inclusive essa delegacia para a gente fazer um debate aqui e construir esse processo aqui no Rio de Janeiro então antes da gente ver o vídeo do doutor Wagner eu queria já agradecer a presença então de todos falar que a gente vai receber muitas demandas e informações através do site da própria fala de cada um aqui a questão financeira para a gente é fundamental então nós estamos lançando um 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 dessa desse enfrentamento a violência doméstica e ao feminicídio aqui no no Rio de Janeiro então nós vamos é para a implementação né da lei 8332 de 2019 então nós vamos agora assistir o vídeo e é a gente espera que o governador tenha aí essa sensibilidade também de nos atender e trabalhar para que o pacto estadual a gente consiga aí ter de volta esse pacto estadual com todas as propostas que já foram discutidas aqui com executivo estadual que já foram discutidas em relação aos equipamentos de proteção às mulheres para que a gente possa avançar o novo governador não recebeu ainda as parlamentares não assinou tem que assinar de novo esse pacto e ter esse compromisso com a luta das mulheres no estado do Rio de Janeiro então eu agradeço a presença de todos e Catir podemos passar o vídeo obrigado eu aqui não estou vendo nada não está pausado está iniciando tá ok está sem som não sei se a gente vai conseguir transmitir o som deputada dentro da sala do zoom mas no no youtube está saindo som normalmente não há diálogos nesse vídeo há uma sonoplastia música mas não há diálogos obrigada Wagner não há diálogos é mål e não há diálogos Obrigado. 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 A falta do som prejudicou um pouco, mas espero que tenha dado para compreender a história. Olha, hoje que eu vi como é que o som faz falta. Para quem está assistindo fora da sala, a TV Alerj passou com som e nas redes também. A dificuldade foi aqui para a gente internamente, mas está muito claro, não é, doutor Wagner? Está muito claro o vídeo, eu acho que o som é importante, mas está muito claro para a gente toda a trajetória do casamento e das agressões que ela sofreu. Então, o senhor quer a fala mais um pouco? Não, a ideia foi mostrar o preto e branco e o colorido, o preto e branco era o passado, o preto e branco é o presente, o presente é o funeral, e ela está no funeral achando que o funeral é dele. É uma questão literária que eu criei, que no finalzinho é que ela descobre que quem faleceu não foi ele naquele episódio que ele bate a cabeça, mas foi ela própria. teve um desfecho e nesse momento o espírito dela entra no corpo, que está no caixão, e ao fundo a gente já vê que ele está de novo, já com uma outra mulher, fazendo aquela pegada de braço que ele faz no início do filme, quando começa o namoro na praia. É mais uma história difícil. O ciclo da violência. O ciclo da violência. Na realidade, eu tive a esperança, porque no começo eu entendi que era ela, né? que estava, que tinha sofrido, estava morrendo e o velório era dela, o enterro também. Mas eu tive, numa fração de segundo, a impressão que ela tinha se revoltado e tinha sido ele que tinha morrido. É, é para dar essa ideia, que era isso, né? É, mas depois aí volta para a cena e é ela mesmo dentro do caixão. Então, é difícil. Gente, eu agradeço a presença de todos, a gente está tudo registrado, a própria Adriana também informou aqui que tem bastante registro das informações no chat e das falas, e a gente vai buscar também essa abertura com o governador, essa abertura para que a gente volte, né? A questão do pacto com o novo governador e a regulamentação da lei, né? Que para a gente é fundamental, a Lei 8.332. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a audiência pública. Treze horas em ponto. Obrigado. Tchau. Boa tarde, vereadora deputada, agradecida pelo convite. Contamos sempre com o diálogo com a senhora. Boa tarde.